E esse mapa aí da dungeon do Ragnarok da caverna, onde tem aqueles carvão? Exatamente, mina de carvão lá. É a música. É só o segundo que meu mapa ainda tá um mapa branco. Nossa, eu lembrei muito daquela engrenagem. Eu tô abrindo pela milésima vez a minha ficha. Daquela engrenagem vermelha, Zang. Que ela ficava no final do mapa. Engrenagem vermelha? Ele era tipo um miniboss, quando você tava perto de matéria, você explodia. Se você tivesse com pouca vida, você ia junto. Ah, tá. Ih, Matheus, será que você tá com aquele mesmo problema que eu tava da outra vez? Os últimos carregou. Vamos... Vamos... Vocês demoram o mapa. O resto eu já carregou, só o mapa aqui não. Não é, mas acho que travou. Eu vou tentar puxar outro mapa e jogar isso de novo, pra ver se carrega. Eu acho que é porque também pode ser muito... Token, muito personagem no mapa aí. É, vazio. É, vazio. Mas esse aqui, por exemplo, não tem quase nada. Tá parando no 96. Tá tipo igual ao que tava o meu da outra vez. Tenta reentrar na sala, Matheus. Vê se... Se arruma. Já puxa outro mapa, eu nem que pode ir. Tá. Tem até os Martins fazendo... Queu, 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 queu. Queu, queu, queu. Na personara. Imersão. É. Os ratinhos aí, ó. Também de fundo. Escrembra. Escrembra. Tarou. Ou agora... Agora tá me dando vontade de jogar em Narok. É, meio que difícil. Tá difícil. De vez em quando eu sinto essa vontade, mas eu lembro que... Falta tempo. Não existe... Servidor que fique pronto. E vivo. Ah, existe, mas agora você não pode streamar eles mais. Olha que legal. Não pode streamar porque você toma copyright da própria Gravity. O original que você... O original que você... Não, se você streamar o secundarião lá. A Nintendo tava com isso no Kingdom Hearts, não era? Que tinha um 8-1-Soy. Sim, que não podia botar no YouTube. Eu podia botar no YouTube. Porque a cinemática só. Todo jogo da Nintendo, na verdade. É, então. O jogo se podia... Todo jogo da Nintendo. É, a Nintendo. Não, você não podia... O Kingdom Hearts, especificamente, você também não podia mostrar nenhum personagem da Disney. Ok, vamo lá. Bom, vocês entram na mina. Assim que vocês entram aí, vocês notam que tem essa... Esse... Trilho aí de carrinho, né? Provavelmente pra galera tentar distrair alguma coisa lá mais rápido. Pra levar pra saída. E a cidade é bem iluminada, tá? Essa parte que vocês estão aí. Não tem nenhuma surpresa, aparentemente. Vocês notam aí nas paredes que tem... Algumas partes estão recém-escavadas, né? É, a galera tentando achar alguma rota nova pra... Que leve até o tesouro deles. É, que eles estão tanto procurando aí. Vocês notam que tem umas pessoas aqui na frente com umas caixas. Tem um rapaz ali na frente mexendo no mecanismo do carrinho. E aí? A gente lembra, tipo assim, das vestimentas dos bandidos? Eles tinham algum padrão ou tava cada um de qualquer jeito? Ah, o padrão de vestimenta de bandido é aquela armadura leve e simples e tal. Esses caras até tem uma roupa similar, assim. Aham. Nada tão bem equipado. Entendi. Eles tão com as armas em mãos ou não? Não, eles tão tipo com pá, picareta... Algum só com a mão mesmo, mexendo em alguma coisa. São só trabalhadores de bem, pessoal. Isso é a calma. Ah, eu quero vir até aqui. Vamo andando bem sem medo de ser feliz, eu acho. Nesses passos os caras só vai dando uma cena com a cabeça. Só mais um, né? Só mais um. Boa sorte aí, viu? Obrigado, igualmente. Boa sorte também. Bom, primeiro andar, sem surpresas. Sem surpresas eu quero... Eu já começo a vir pra casa ainda. Tranquilo. Pera aí, esse aqui com muita calma, coloquem a venda rapidinho só pra arrumar um negócio aqui. É o motor na venda? B. É de bala. Cara, eu não tô vendo nada, eu acho. Tá tudo preto pra mim, Zé. Ah, tranquilo, mas aperta B aí só pra garantir. Ah, tá. Tá carregando aqui. Aham. Vou ter que arrumar pra vocês enxergarem o fog. Aham. Aham. Solinho. Ficou foda aqui. Solinho ou foda? Eu ia ver se tem uma coisa aqui que ajude assim. Acabou de comer uma banana? É. Escaposa. Ah, não. Ainda bem que eu jogo de fone, a mulher não escuta essas coisas. Que bom. Ainda bem que eu jogo de fone. Eu vi que tua foto no Roll20 é uma carta de Magic, você joga Magic? Eu? É? Joguei há um bom tempo atrás. As cartas atualmente eu não conheço nenhuma. Eu tenho 8 decks de Magic. Caraca, velho. Eu há um tempo atrás eu tinha feito um... Ele não era competitivo de tipo, top 1. Mas ele era um branco, azul e preto. Aham. E eu acho que o nome dele era Gift Box. O nome do deck. Que a ideia dele era criar vários tokens e fortalecer eles. Ah, sim. Matheus. Tá ligado. Provavelmente era Goblin humano. Goblin humano. Era fantasma, artefato e uns bichos que faziam os artefatos sacrificar. E como eles se sacrificavam eles voltavam mais fortes. Uhum. Eu tenho... Eu gosto bastante de deck tribal, sabe? O meu irmão tem um de elfo. O meu irmão tem um de elfo. Eu tenho um de minotauro, de rato. Tenho um de fantasma. Nossa, tu tem rato que é o que tem o toque mortífero, velho. Meu Deus. Tenho. 1x1 toque mortífero. Mas o meu mais forte é um deck de fantasma. Yeah. Um problema é que você não tem que ficar usando remédio quando tá usando esse deck, né Helny? Por causa da asma. Da asma? Fantasma. Nossa. Caralha. Depois dessa vai morrer na dúvida só por quê. Que convidou esse cara pra mesa? Ai meu Deus. Ok, acho que vocês podem tirar a venda agora aí, por favor. Beleza. Tirei. Vocês devem estar chegando só aqui, né? Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Conheceu. Tô brincando, tô brincando. Não tô vendo quase nada liso ainda. Ah, calma aí. É isso mesmo, né? É que como vocês tão um em cima do outro, vocês vão ficar meio que... Ah, pera aí. Eu tô incomoda. Eu sou... Pera aí, pera, 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 pera. É... For the offset. Será que não tem como tirar a colisão dos personagens na visão? Não. No canto de visão? Não dá. E você consegue organizar o meu... Minha visão no escuro? O que eu posso fazer... É que eu não vou fazer exatamente só a visão no escuro, mas eu vou descrevendo pra você o que você tá vendo, porque senão você vai acabar vendo coisas no mapa e não tem como esconder porque a colisão não é 3D da parede. Entendi. Não, beleza. Não, beleza. Tá, eu vou tentar andar só um pouquinho aqui. Calma aí, eu vou colocar aqui, ó... Entendeu? Que só você mexe. É, mas eu acho que vocês conseguem andar agora pra você enxergar aí. Bom, entrando na mina, vocês já notam aí que aí já tá meio um pouquinho escuro, tem iluminação, tem tochas na parede e tal, você consegue enxergar então, tipo, até aqui mais ou menos, você consegue enxergar como se fosse um carrinho ali meio quebrado. Desse lado aqui vocês já enxergam um cara ali que tá mexendo em umas caixas também, vocês podem andar aí até aí. É, e no caso você tá chegando só esse cara aqui, por isso que eu contei só pra esse cara aqui. Mas o nome dos caras é Bandit, eu posso bater neles? Se quiser bater. Brincadeira, brincadeira. Ô, só tira uma dúvida, por favor. Algum lampião ou alguma tocha, tipo, eu sei que vai ser difícil isso, mas uma coisa que seja meio que a mais ou sobrando em algum canto assim que dê pra gente pegar e levando. Ah, você pode pegar uma das tochas que tá na parede aqui que a galera foi colocando quando tava explorando. Eu não tenho certeza, mas acho que esses caras tão ignorando o foggy, eu não sei, porque eu não consigo ver, aí é só tipo assim, se eles estão no campo de visão, dá pra ver. É que eu não coloquei pra eles ignorarem. E os personagens da P&T também, tem que tá... É, mas eles já tão pra ignorar. Não, mas eu não mexo o personagem, então eu ter campo de visão é irrelevante. Não, mas eles precisam enxergar onde vocês estão pra mexer. Pronto. Porque é isso, você tá relevante como todos nós. Ah, e a parte que vocês conseguem andar é só a parte daqui daí, essa parte marrom é parede. Ok. E essa parte de pedra? Parede da mina. Mas você falou que a parede é essa daqui. Sim, mas aqui é onde os caras tão se cavando. Esses caras aqui tão com picareta? Ah, você vê que eles tem ferramentas também, picareta, pá, eles tem uma arma na bainha assim, guardada também. Mas eles não parecem estar minerando nem nada. Ah, você vê que eles realmente tão fazendo movimentos, batendo na parede assim, mexendo nessas caixas aqui, guardando alguma coisa. Não muito diferente do que vocês estavam vendo no andar anterior. Eu... eles tão com as armas? Os caras lá de fora também tavam com a arma do outro lado. Sim, eles tinham armas pra banhadas. Mais trabalhadores como os galera, vou a seguir. Eles não ficam assustados com a gente entrando em uma porrada de gente? Vocês já se jogaram aqui na frente ou vocês só tão olhando pra eles daqui? Ah, eu entrei todo mundo mesmo. É que lembra, só pode andar nessa parte aqui, tá? Só pode andar nessa parte? O marrom é parede. A gente é parede. Ah, tá. Então é essa área. As partes mais clarinhas é onde vocês conseguem andar. Ah, então eu passei por aqui e vi eles e falei, opa. Você vê que eles já viram e já põem a mão na bainha assim. Aham. Ué, não vão falar nada? Eu... Eu... Eu vou aproximar a mão e já fico naquela posição de faroeste. Oi? O que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? Na mão, no modo faroeste. A mão no cônjure. Hum. É o quê? Pera aí, Harry, para de você mexer pra eu mexer, arrumar seu fogo. Que você tá olhando pro outro lado. É, eu tô me batendo com isso. Obrigado. E o meu tá... É, o meu tá... Querendo sair um pouco pro lado que não tá centralizado. Ok. Aí. Pronto. Aí, agora tem um fogo. O que vocês querem aqui? Ah, só tamo... Falam que aqui tem bastante coisa. Tamo só explorando. Ó, aqui não tem nada. Esse canto é nosso. Tá bom. Boa sorte. Tá bom. Vambora. Eu viro as costas pra eles mesmos, sem medo de ser feliz e eu vou. Ok. Bom, chegando aqui na frente, pode vir até aqui, ó. Tá certo o time aqui. Vocês veem esse carrinho quebrado aí que eu falei pra vocês? Cara, eu vim aqui, Zang, eu já puxo a alabarda, tá? Tá. Eu tô andando no modo faroeste. Tipo, eu tô andando bem como é o cara ali. Tá vendo? A alabarda, tipo, pra cima, como só se fosse um... Tipo, ela pra cima. Tipo, usando de apoio, né? Isso. Eu tô com ele do meu lado e eu já tô, tipo assim, nessa posição do negócio mesmo. Tô, tipo assim, com a flecha preparada já pra tirar. Ok. Bom, pode vir até aqui, como eu falei, vocês veem ali o carrinho quebrado ali. Aparentemente, sinal de que realmente foi destruído a parada, né? Tipo, um acidente e deslizamento de terra, porque não tem sinal disso aí. Mas vocês veem que parece que alguém realmente destruiu esse carrinho inteiro aí. Dá pra deduzir o que foi? Se foi seres humanos, criaturas... Faz uma investigação aí. O Ifrit primeiro. Investigação? É. Só um ou todo mundo? Só o Ifrit primeiro, aquele que falou primeiro. Ok. Beleza. Investigation. Saiu dois dos horríveis. O Kirei, você não consegue ainda ter muita ideia do que aconteceu. Você acha que isso realmente era só um carrinho desgastado aí, que não teve sua manutenção devida. Provavelmente colocaram muito peso e ele, tipo, abriu as rodas pro lado, sabe? Tem marca de garra, alguma coisa assim? Ou... Bom, vou pegar as suas investigações que você fez ali. Você olha, assim, as marcas. Você não vê marca de garra, mas você vê, tipo, cortes no carrinho. Mas não dá muito pra identificar qual arma que exatamente. Mas você consegue ver cortes. Ok. Vocês podem ir andando aí. O corredor é bem estreito aqui, tá? Lembrando que vocês só podem andar na parte clara. Aqui vocês só vêem também uma parte de escavação. Nada tão especial. Aham. Olha, eu não tô gostando muito dessa região aqui não, hein, amigos. O que que a gente tá fazendo aqui? Eu começo a perguntar e eu fico parado aqui perguntando. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente não sabe o que tá fazendo, a gente tá explorando. Eu tô seguindo pra uma... A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente não sabe quem confia. Eu acho que... Eu acho que a gente só pode confiar na gente, cara, sinceramente. Eu acho que aqui o pessoal sofre de alguma coisa, tipo, uma neura, uma psicose em relação a... Tipo, isso aqui é meu, ninguém tasca, ninguém chega a pé. Ah, capitalismo, né? Meu Deus, meu Deus. Eu vou botar a mão na testa e vou dizer assim, meu Deus, outro delírio. Vamos seguir. Eu pego e vou acompanhando. Ok. Mais pra trás. Quem que tá indo na frente desse negócio? É, eu quero saber quem que tá indo na frente. Eu quero saber quem tá indo na frente, porque eu vou ser bem sincero, eu uso uma lança e eu não vou na frente desse negócio não. Eu quero saber um... Não vou na linha de frente. Ah, é... Eu pergunto assim, vocês querem que eu vá na frente tentando... De forma fortiva? O gato falou de forma fortiva, eu acho que ia ser interessante. A internet caiu, voltou. Voltou, oba. Alguém tá com luz aqui na frente? Desconecto. Desconecto. Tá de boa, é só voltar. O Zang, o local onde a gente ainda tá iluminado? Sim então, vocês conseguem ver uma iluminação na caverna? Vou descrever pra vocês, porque se eu revelar tudo vocês vão ver muita coisa. Eu consegui pegar a tocha... Não sei se era a tocha... Não sei se era a tocha... Eu não consegui conseguir. Eu caí, acho que não ia cair. Zang? Calma aí. Calma aí, eu caí. Acho que aqui né, que a gente tava mais ou menos. Cês tava decidindo quem tava indo na frente aí. Aí o Ent ia tomar o dia inteiro. É, olha... Eu vou... Exatamente atrás dele. Eu vou atrás dele. Cê vai atrás dele? Ok. Eu vou atrás do Henry. Ok, eu vou atrás ali então. Nossa, que tabiroso. Virou o trenzinho. Hehehe, bue. Quer ver o escamoso agora né? Cuidado gente, é escamoso. E eu filmo... Vou atrás do arqueiro. Ok. Hum... Eu consigo ver mais na frente, eu acho. Eu acabei perguntando pra vocês e ninguém respondeu. Cês querem que eu tente ir na frente? Eu falei, ó. Eu acho que é uma ideia boa. Assim, se você... Lógico, realmente confiar muito bem na sua oportunidade. Porque... Se der algum problema você achar alguém ou cair numa armadilha... Você vai se preocupar. Eu acho que muita gente passou por aqui já. Acho que não vai ter armadilha nem nada. Quando você fala isso, você escuta atrás de vocês um... Eu posso subir, eu posso subir, eu posso subir, eu posso subir. Mas então... Meu Deus. Eu posso subir. E todo mundo aí nesse corredorzinho agora faz um teste de reflexo pra mim. Reflexo. Nossa senhora. Maravilha. Quando, quando, quando é realmente necessário. Ainda bem que eu tenho reflexo de um gato. Um gato. Ô, Zang, isso foi um ataque? Calma. Fala de teste de reflexo. Depois eu falo o que aconteceu. É a reflexo de sua destreza? É porque eu tenho uma habilidade que faz isso aqui, ó. É porque eu tô perguntando. Mas eu vou mandar o teste de reflexo aí. Aê, vazão. Se você passa, você não toma nada. É, se você passar, você não precisa nem se preocupar com isso. Só faz o teste primeiro aí. Tá, eu vou ativar o especialista e lá vai, reflexo. Tangente. Ok. Ergotthekce 3. É o de um DragonBall. Rato, cara. Dado cá. Sully. Boris. Cartorac Cadê quanto você ganha de bônus? O dobro do treinamento Quanto que está o seu treinamento de perícia Nessa reflexo atualmente? Você fala o total Ou você fala O dobro do treinamento O treino O meu reflexo Ele é dois Se dobra então vira quatro Então vai pra quatorze no caso Não vai pra treze Bom Vai pra treze no caso Todos vocês Deixa eu fazer do golem Cadê o golem Enche Reflexo Todo mundo menos o Ent Como assim? Eu tirei vinte e três Ah, eu tirei vinte e três Todo mundo menos o Ent e o Kirei Vocês notam Do lado aqui Dessa parte aqui Que está vindo Como se fossem umas rochas E acerta todos vocês e acerta E acerta todos vocês aí Menos o Kirei e o Ent Eu já vou mostrar Eu já vou mostrar, peraí Não precisa andar Eu tomei set de dano Foi isso? Três Tem evasão Eu e você tomei o apito O apito veio de trás Oi? O apito veio de trás Isso Tá Deixa eu dar ignore aqui Vlau Vlau E Vlau Opa Vlau Tá dando pra ver os três aqui, né? Uhum Uhum Ok Bom, vocês veem essa galera aí E... Não precisa nem dizer mais nada, né? Iniciativa Na hora, vida Já dizia a música No Pressure Iniciativa Meu Deus Nossa, Céu Eu tenho menos um de desprezo, amigos Então como foi? Zero É, eu passei menos três Não, eu tenho menos um Ah, entendi Falta sua, Eto Saiu, né? One, two, send Resulta Ah, vou fazer a do Golem depois Eto 18 Tá Você ir pra cá O Boris é primeiro Até o momento Ok Deixa eu salvar a do Golem aqui Nem se apegue muito nisso Porque provavelmente um monte de gente vai adiar a ação aqui, né? Uhum Não vai poder se mexer Acrobacia por cima em todo mundo Tá doido Iniciativa É 21 Qual que é o seu multiplicador de iniciativa aí, Matheus? Eu? É três Iniciativa? É Quanto você tem aí no... Mais seis? Então a gente vai primeiro É o Matheus primeiro No Golem tem mais oito Agora os bandidos Bandidagem Vamos lá Sabia que dá trabalho Iniciativa Brabo Por um Bandidos 20 Então o primeiro é o Golem Golem naturalmente já vai passar aqui pra frente É um Bissell Ele vai bater nesse rapaz aqui O Golem tá que ignora o Fog of Orleans O Golem é mais quatro Ele é mais quatro O seu também é mais quatro? O meu é mais seis Ah, não esquece Ah, na verdade Era o Coisa primeiro Então vai você primeiro, Matheus Eu tenho... Tá travando de novo, Leandro Eu consigo... Tava tendo aquelas travadas lá em você Enfim Tá de boa Eu tenho linha de gente de tiro Pra um Vênis Cara, eu acho que você consegue acertar os caras aqui Ah Um, dois, três, quatro, cinco Curto Curto É quantos metros? Acho que é quinze Quinze quadrados Deixa eu abrir aqui Não quente ser advogado Não quente ser advogado diabo Mas... O Boris tá lá atrás, né? Ele tá aqui Ele tá aqui Ele quer tirar os caras aqui E... Ah, tá Tá, 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 tá Só quero passar por cima de um Que é você, no caso Que é você, no caso Só tem um Tu tem aquela habilidade lá Que não fere o amigo? Se preocupar não É só atira Vai acertar a nuca do cara Tira um, enrola de novo Vai cofaldando Só atira e se preocupa depois Eu particularmente confio Uuuu Oito Pera aí Ah não, o cara não colocou que tiro foi esse Meu Deus do céu Ah não Errou Não 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 Vocês conseguem Vocês conseguem Tem que desistir anotar o HP dos caras aqui Tem que desistir anotar o HP dos caras aqui Ele viu quando eu tava furando esse ataque Ah meu Deus Ok Tá Cara, você puxa ali sua pistola Foi um Foi um Foi um Um e dois no dano Você fica momentaneamente surdo, Hector Porque o bagulho foi do seu lado e você tá numa caverna, né? Né? Mas o carinha ali do outro lado cai morto E agora é o Ent Ent vai vir pra cá Do lado do rapaz ali Você vê que ele já vem correndo com a espada erguida já Pra bater no cara E ele vai dar uma investida Então tá com mais dois no acerto aí Ok Ele vem Dá uma investida Pou Mata esse aqui também Easy peasy da mão squeezy E agora são os bandidos Esse daqui Um, dois, três, quatro, cinco Ele vai vir até aqui Ele vai te bater ereto 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 Eu escutei ereto O foda ele tá falando Ele vai bater em fírgula ereto Ele vai bater ereto Ele vai bater ereto Com uma clava 16 é certo? Ai Nossa velho Eu vou vir aqui pro chat Eu vi o 19 e 12 de dano Ai eu morri Ai eu fui e vi que Foi o 12 Cara, como é que você morreu com 12 de dano? Não velho 12 é suficiente Deu 8 de dano Não, 8 de dano Ele falou 12 Ele falou morri Calma Quanto de vida ai? Eu sou ladino Eu sou ladino Eu lembro disso Sou ladino Ah é, puta Ladino é a primeira vida Da clava É, 16 não acerta não Tá, então você vê que o cara vem motivado gritando na caverna ai Ele vem rapidamente Tentar te bater Você só dá uma jogada de corpo assim por baixo Meio Assassin's Creed Esquivando Só mexendo o corpo pro lado assim E ai o golpe dele passa reto por cima de você Beleza É Ahn Esse banheiro aqui de baixo Que vai vir aqui bater no Ente Dois ataques Eu e o Itanas com partida da mesma vida Eu entendo Eu tenho de brincarista A prensa assim Se eu rolar um 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 E acertar dois Seis Eu morro Um HP Menos Menos Sem E como eles estão aí alinhados um no outro Eu lembro a mesma regra do ladino que eu fiz putanados Vale Dos caras também Dois ataques furtivos no golem Dezoito Dezoito acerta Toma cima de dano Ok, vai lá agora Eto, você Ok Carenca na minha frente O que eu posso fazer é só Tocar a faca nele né Marche Aí eu só falo Só se abaixa um pouco Pra não ter chance de levar o próximo Ok Ô Zang me tirou uma dúvida Pra eu atacar ele Sei lá Eu consigo ver se tem alguém atrás dele ali? Nada, dá pra você ver que não tem ninguém E como você já veio de lá Você viu que o único caminho que dava pra chegar alguém ali Era onde estavam esses dois Tá Então O povo que tava no primeiro andar da caverna Deve ter levado um susto Que do nada só foi estampido Tá, então eu vou dar uma facada nesse daqui E como não tem como me mexer Eu vou ficar aqui mesmo, né O jeito Você pode espremer um pouquinho aqui nesse de baixo Que tem um pedacinho de quadrado ali Mas tiver bem espremidinho mesmo Eu consigo, tá Então eu me movo pra ali Ir pra lá pra Deneb E tentar diminuir o alcance do tio em mim Uhum E... Facada Vai lá Olha a faca Beleza Deixa eu ver se você acertou Show de bola Cara, você vai lá Dá uma facada no bucho do cara ali Arranca ali um naco de sangue Tenta botar a mão assim pra segurar Mas você vê que Realmente pegou no ponto vital ali O cara segundos cai morto no chão E... E agora é... Sully, você Sully, eu não tenho visão aqui pra eles Pra esse daqui, né É desse daí não Porque, né, você tá numa parte aqui Tem como você tirar daqui, ó E também passar pra lá não consigo Pra tentar achar muito É meio difícil, né Daí de onde você tá Eu vou... Posso fazer uma acrobacia e pular por cima aí Eu quero, bom Meu Deus É o que eu tava pensando Relanço Acrobacia? É Beleza, cara Você pula aqui na outra parede Pula na outra parede Vai pulando ali com seus amigos aqui E para aqui na frente do lagarto Miran, eu vou ser Então Daqui, assim Atrás do lagarto Eu ainda consigo acertar? Atrás do lagarto Se você acertar aquele ali, ó Então eu vou ficar aqui Porque eu não quero me expor tanto Não, que nem você viu O cara pulando Naruto style Na parede aí Do seu lado E parando na sua frente E... Arco cortou Maca da presa Vai ficar mais bonito ainda Queria, você vê o cara pulando mesmo Eu posso pular Pula na parede Pula na parede Pula na parede Virou um mortal Pegando apoio em você Puxou a flecha Atirou no cara Matou o cara E caiu na sua frente É o Legolas É, praticamente Ok Esqueceu só a maca da presa Mas tudo bem Então, foi isso de fundo Mas ele é bardo, pô, não é? Eu sou bardo, não tenho Agora não tenho isso, não Inspiração Vai lá agora Que é o Kirei Acho que é uma verdade inspiração Eu tenho que começar a usar Eu sou um pouco de suporte Eu esqueço de usar De usar escudo Fala aí, Kirei Fala aí, Kirei Eu acho que não dá pra fazer nada Acho que eu adiarei meu turno pra depois do Helren Tá Pra ele conseguir andar E adiantar a fila Kartorek Eu... Um, dois, três, quatro Daí você já consegue bater nele Mas... Eu consigo andar quantos quadrados? Quatro, cinco? Você anda seis ao todo, né? É, seis quadrados Eu fico meio que pegando impulso ali, zang Eu vejo que eles liquidaram todo mundo Tipo... Na verdade eu não vejo, né? É, você escutou os caras gritando Matou um, matou o Oakley Esse daqui tem um cara morto aqui no chão Uhum Daqui mesmo Eu quero jogar um teste de luta Alguma coisa parecida E me arremessar nesse cara pra agarrar ele Tá porra Ok Caralho É uma manobra isso aí É uma manobra? Eu preferia usar alguma coisa que fosse luta Não, mas a manobra usa luta mesmo Você usa luta pra manobra Só arrumar o rodo luta E ao final da investida você vai agarrar o cara É tipo isso, é luta? É atropelar Eu quero... Bom, é isso que eu vou fazer Tá lá em perícias Perícias Não, mas faz o luta aí Entendi Perícias luta Pera aí que eu tô... Me batendo Se eu não me engano, zang A devido a ele dar investido Acho que ele ganha mais dois na luta Sim É até existido? É, eu vou fazer o de luta dele agora Que bom Ok Cara, você vem correndo Não É, aparentemente Mesmo com mais dois ali que você ganha Você vem correndo Você tenta agarrar o cara Você vê que ele não consegue fazer o jiu-jitsu em você E te afasta tipo jogando do lado aqui Eu tô no chão Opa, desculpa Não, você tá só isso De boa Tá E agora É o Boris Eu Consigo usar Consigo andar até aqui Não É isso que eu falei Que ele é de voação Ou tá pular por cima do Kirito Ou você pula por cima Ou você vai ter que ter um passos a nível Não Pula por cima Tem tag Vai tá me copiar? Ah é, tem o Kirito né Que você tinha de adoção Que ele é verdade Desculpa aí Aqui Vou ler acrobacia Passar por cima 14 Tá, você consegue pular por cima do Sully aí Só tem uma Mais boa Virou aquela brincadeira do sapo Como chama? É Onde que você vai querer parar? Vou usar esse impulso da acrobacia Pra fazer a investida No primeiro que eu vi Ok Nossa Pera aí Pera aí Faz o ataque da investida Ok Sem bols nenhum Aqui, lá vai É Um banho legal Não, beleza Você pula ali Pá na parede Pula na parede de novo Pá Daqui a pouco você só vê aí Cartorak e o Ente Passam um misto assim Do cara com uma espada E aparece do outro lado dele Assim Bem estilo samurai Tem investido lá Tem investido lá Tem investido lá Tipo investido de 20 Exatamente E tirou 5 de dan Ok Agora sim é você Boris Eu Eu Quanto que Cada quadrado é um metro? Um e meio O mano é 9 É Mas tem a parede no meio aí Tem o Suri interrompendo seu caminho Até aqui Consegui parar aqui No alcance Se você parar aqui Você não consegue Tá vendo? Troca da parede Mas pode pular por cima O que todo mundo tá fazendo aí Então eu vou pular por cima Olha lá Os homens corajosos Meu Deus Corajosos Não vai parar Tá bom Obrigado Obrigado Agora parou Cara Ser motivado pela galera Que tá aí pulando Igual os Babuindo louco Por seus outros Você vai na maior inspiração Vai falar Não eu vou conseguir também No primeiro passo que você dá Você pula numa pedra ali Que tava meio molhada Você escorrega e cai de boca Na parede Não faz assim Nem conseguiu pular por cima Você pulou aqui Escorreu Bateu a cabeça na parede Nossa Caralho Você tá meio entornoado aí Tu tomou dano? Não Não, não chegou a tomar dano Só bateu aquela dor Que arde na hora Vai lá Eu nem consegui chegar Pegar impulso pra ficar no ar Agora é o Ent Então vamos lá Ent Vou dar um ataque Espada 11 11 Cara o Ent vem Mas o cara depois desse ataque Voando aí Ele já tá mais esperto No que tá acontecendo Conseguiu só jogar o Corvinho pro lado também Isso que vai dar Grande espada do Golem aí E não toma dano E agora é o Bandido E agora é o Bandido O Bandido vai bater no cara Que fez um ataque ninja Nelinho Um ataque ninja Vai dar uma clavada E você É Um dito Nem a sorte E ele erra Você vê que vem a clava ali Mas você já tá treinado na arte aí Da batalha né Com suas habilidades samurais Não tem problema nenhum De aparar o golpe dele ali Não sente nenhum impacto E agora É Dá um zoom aí Por favor Matheus Pra ver quem tá perto de mim Não tem mais ninguém aqui Atrás né Não Só tem o cara lá na frente E os obstáculos E eu tô vendo E eu tô vendo que tem Várias pessoas né É eu tenho as Olimpíadas do Faustão E o cara lá na frente Olimpíadas do Faustão Esse é um amigo Que tá de cara No chão aqui Olimpíadas do Faustão Tem alguém no chão Algum do Tá caído Sim O Boris caiu Porque ele bateu a cabeça Meu Deus Tá Bimir no chão Rapaz eu vou Sei lá Me aproximo mais pra perto Do Boris Pra tipo Tentar auxiliar Se levantar É Você chega perto dele Você vê que ele tá tipo Realmente só sentindo aquela O ardido da hora do impacto né Mas ele tá de boa Ele não se machucou tanto Beleza Ia saber É isso aí Eu nunca me atrever A dar um É um medo agora Legal Vai Sully, você Eu vou Aqui Aqui tem a parede né Mas você consegue andar hein Onde você tá Então Mas eu não consigo acertar daqui não né Não Tá Um pra frente você consegue Tá Eu vou um pra frente aqui E vou tentar dar uma flechada nesse Nesse carinha aqui Ok, flash Inspiração Agora já foi Agora já foi Tá no final do combate Pô Não vou gastar PM com isso Verdade Tem lugar com isso Uuuuh Chaleiro Agora você vai fazer aquela pra mim né É uma brava Explodiu a Que é que número aí vai Rola um D4 Um D4? É Ok Nossa Cara você Motivado aí depois do seu pulo incrível Você talvez tenha subido um pouco a sua cabeça Você tá muito empolgado por um tiro incrível que você deu Você nem pensa Nem pensa Nem mira Tipo Olha aqui gente Pode Pode Tá então pronto Só pra mim aí ter que pular pro support management Vai lá samurai tigre kirei Usa concentração de combate Pra ganhar vantagem no dado e dois ataques Fica com o maior Ah Eu fico mandando os livrões nele Não vai fazer um ataque Nem precisa fazer o segundo velho No primeiro você já mata o cara Já vai e corta ele bonitamente E o rapaz está Overkill Que eu Deixa eu botar aqui Tá eu vou vir aqui Só tentar tirar a flash aqui do Faz até de sobrevivência pra mim aí Nicolas Ah é verdade Ah esqueci Foram quantas flashs? Foram duas né que eu usei? Chegou duas Duas né então tô com 57 Tô com 55 E eu sobrevivência pra ver se eu recupero Uhum Uma pergunta O tiro tem como recuperar o projeto? Não não tem como Porque estoura né? Bala não Bala estoura Tá você consegue pegar duas flashs Tem tudo Duas flashs É você vê que você acertou um contra Que não quebrou ela Eu vou pegar só uma Que eu atirei no outro cara Essa que eu atirei no ente Eu vou quebrar E pedir desculpa pra ele Porque essa flecha Não vale a pena Eu acerto Eu fiquei triste cara De atirar no meu companheiro Você vê que ele ficou meio confuso Com você ter atirado nele Mas ele me criou Agora Façam pra mim Lutear os caras O que que eles tem? Hã? Lutear os caras O que que eles tem? Tá Lutear vocês encontram Enquanto vão luteando Eu pego e já recarrego a pistola Coloco a bala Importante Que é ação de movimento Para recarregar a arma de fogo Eu acho Por isso que eu estou aproveitando Enquanto não estamos em comando E todos os bandidos vocês encontram? 102 shibares Porra 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 bandido rico da liga Eu posso Ah na verdade não Calma aí É 51 desculpa É metade Ah tá 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 escrito tesouro metade Desculpa Sim Vocês querem dividir agora O dinheiro? Se quiser pode deixar comigo Capitão Imagina onde que essas porra de pedra vieram Tô voltando Aí eu falo Ô capitão Pode guardar aí Pra investir no armamento No barco Enquanto eles Estão discutindo dinheiro Você volta aí Daí você não vê nenhuma coisa Que dá pra descer a pedra Cara eu faço muito barulho Eu arrasto tudo essas paradas aqui Você arrasta Você joga pro alto Quebra Vai dar um gazarra Aí faz é que pra caralho a caverna Vocês até acham que tá tudo briga lá atrás Vocês tão aí na frente Vocês nem viram o cara voltando Eu não acho o negócio Não tem nada aí velho Da pedra Mas que cacete Eu vou atrás daquela porra de apito Do cara também Apito? É Alguém apitou Não Ele deu uma subiu Foi a idade de caí Você imagina que fez um segundo dos caras Assumiu Mas que diacho Você imagina que tá sendo um sinal pra alguém Hã? No meio do caminho aqui Zang Já que eles tão lá na frente Eu pego uma pomadinha daquela lá Uhum E passo sem eles verem Tá Orgulhoso pra caralho É claro pô Tá Você pega na pomada e passa Acho que é 2d4 que você cura Acho que é 2d4 que você cura As camas Acho que é Eu não escutei zinha Eu acho que é 2d4 Deixa eu confirmar É eu anotei 2d4 Joga aí 2d4 É isso aí 2d4 Oi Porra Caralho Estourou Depois eu vou perguntar Vocês tão muito feridos? Nem o arranhão Nem chegaram perto Ok então beleza Olha eu fiz uma pancada mas foi por causa da pedra Acho que dá pra aguentar por enquanto A gente fala que ele tá com leves danos Leves danos é bom Leves danos Tá agora vocês tão aí tudo junto Já lutearam o corpo de todo mundo aí Faz pra mim uma percepção aí vocês Percepção Porra não gosta desses testes Ah eu gosto Eu tô aqui ainda Zang Eu jogo também? Ah então você não Eu vou jogar o tubo do balsamo de cura aqui no cantinho Eu sou um samurai inteligente não sábio Eu também Eita Batuadinho O tiro realmente afetou o ouvido do Eto Aham É Tá Sully e Boris Vocês escutam um barulho vindo daqui Nesse corredor Não vai até lá só que eu tô falando barulho Tá E outro daqui Desse outro segundo que eu tô falando aqui Vocês escutam barulho de mineração mesmo Aquele barulho de Skyrim Pem 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 Os caras minerando Daqui vocês escutam um barulho meio tipo Alguma coisa mexendo A língua meio rápido tipo Caralho Ainda bem que eu não escuti Eu falo então pra todos, eu falo aí, abaixo, abaixo, falo silêncio. Aí eu falo, ó, daqui eu tô escutando, talvez seja uma criatura, um barulho estranho de saliva, talvez. Alguém mais escutou? Não, cara, eu não vi nada, eu tenho certeza disso. É, saber o que é. Você ouviu, Boris. Eu ouvi? Sim. É, eu ouvi. E dali eu ouço um barulho de mineração, porém, a julgar ali pelo que a gente encontrou, provavelmente são mais bandidos, podem, né, provavelmente é. Eu vou... É, Eto, você tinha dado aquela ideia de você avançar na fortividade, de você se garante na fortividade? Vou fazer um negócio, vou chegar perto do sul e de onde a escutou eu vou usar, detectar a ameaça. Põe a descrição aí pra ver só o que faz. É, detectar. Perceba a presença e localização de criaturas inamistosas ou hostis na área, mesmo através de barreiras físicas. Tá. Instantânea, esfera de 9 metros de raio. Isso aí você solta na pessoa, né? Alcance pessoal, é você. É uma esfera de 9 metros de raio. É, em volta de você, tá. 9 metros, vamos lá. Eu tô gastando 1 PM a mais pra saber raça, essas coisas. Espécie. Tá, 1... E dá 3, 6, 9... E eu sem nível também, mas acho que o nível não é importante. Tá, você vem aqui do lado do sul, que eles falam que ia soltar aqui, você solta ali, mas você não... Dá pra lá onde ele for, você não sente nada. Mas aqui, você nota que tem alguma coisa. Você sente alguma presença ali. Ah, aqui eu aponto pra direção. Por ali tem inimigos, mas aqui... Por esse caminho acho que tá seguro. 100% de certeza. E raça eu sei, porque eu gastei 1 PM a mais. Ah, tá. O único que você conseguiu detectar aqui é que são humanos. Os barulhos de cá são humanos. Eu aponto a direção. E é bom retificar também. Você detectou uma ameaça em uma direção diferente do barulho que ele colocou e ouviu. Tá? Porque ele ouviu um barulho de salírio vindo daqui. Tá? Aí ele ouviu outro barulho de mineração vindo daqui e você detectou uma coisa aqui. É o Eto que tá fazendo isso? Não, é o Kirei. Magia divina. Eu chego atrás do Eto e falo, esse cara daí é de vinho? Não sei. Eu tô atrás do Eto. Eu falei pro Eto ali. Desculpa. Eu olho assim, cara, não sei. Acho que é magia, não é não? Não, é tecnologia. Não, é tecnologia. Eu soube que ele vai resistir por causa. Olha o Tarraço que vira. Eu vou dar uma esgueirada aqui pra passar pelo Eto. Cara, você passa bem sardinha aí esmagando um no outro. Agora a questão é, vai passar de frente ou de costas? De frente, obviamente. Ok, então passa de frente daquela encoxada de leve, sem querer, mas com respeito. Óbvio, com certeza. E passa aí por ele, velho. E passa aqui também pelo Sully. Sully também, sente aí o lagartão atrás. Óbvio, mais famoso. E ainda vem a cauda depois que passa, né? Naquela hora de te matar, lá de dentro do carreiro. E eu falo, aqui? E pra trás? Sim, humanos. Meu que eu dei atenção é humanos. É uma coisa única. É, assim, que nem... Eu não quero falar nada, mas parece um negócio meio grotesco, assim. De realmente, parece um barulho... Sabe quando o animal tá faminto e fica, sabe, salivando e passa na língua no peixe, assim? Olha, o humano tá bem. Um humano. Mas tá bom, é. Eu tento ouvir alguma coisa. Tem como jogar algum teste? Faz aí uma percepção, já que você não tava aí antes. Doa. Não. Cara, a única coisa que tá passando na sua cabeça, neste momento, é... Eu acho que o cara se dá uma adivinha aqui. Então... Ó, você não escuta nada. Eu acho que não tem nada aqui, não, pessoal. Eu acho que a marinha, assim, é da escória de adivinhação. É, bom... Eu acho que só eu e o Nikosão ficamos surnos com o chinho, eu comendo. É, realmente, assim, só eu e ele tamo escutando, pode ser que eu tenha ouvido coisas, entendeu? Mas eu confio que eu ouvi algo real. É, mas o mínimo. A gente não sabe o que foi enfrentado. É que, assim, eu não me garanto. Eu vejo 9, meia-cross no escuro aqui, Zang. O que eu vejo aqui? 3, 6, 9. Até onde você pode ver aqui, ó. Até aqui você não vê nada. Eu vou um pouquinho mais pra frente. Tá, aí você vê até aqui. Eu me aproximo. Eu vou um balanço aqui pra frente aqui, ó. Tá, beleza. Você tá vendo até onde eu tô ficando ali agora? Eu fico aqui atrás. Cara, eu olho pra trás, não tem nem... O Ent tá parado lá. Tá aí parado. Por enquanto. Que caceta, cara. Eu fico ação preparado. Se vier alguma coisa correndo, sei lá, eu... Eu tô com a flecha aqui também. Cara, eu acho que não tem nada ali, porque eu não escutei nada. O Ent vira pra você e pergunta. Vocês querem que eu vá verificar? Ô, Zang, meu personagem não é muito inteligente. Eu não escutei nada, não tô vendo nada, eu vou pra frente de novo. Vou mais dois aqui agora. Tá, eu vou usar ela pra frente de novo. Eu vou andar lá atrás e agora preparado. Mas, Arthur, você não acha melhor ali de maneira um pouco mais silenciosa? Quando você vai mais pra frente aí, cartora, que você vê ali esse bichinho aqui, ó. Fala lá, ó. Humanoide? Fala lá, ó. Não, não é humanoide. Porque eu expliquei três vezes, vocês não ouviram. Eu sei também. Existaram dois barulhos. Um daqui. Um daqui. Humanoide, ele viu aqui. Aí vocês perceberam esses dois barulhos. Aí eles vão magia, nove mestres. E detectou aqui, humanos. O que aconteceu foi o seguinte. Eu, quando eu cheguei, eu falei, humanos, ali e aqui, aí não sei quem confirmou. Mas tá certo o Zang, tá certo o... Todo mundo falou certo. Vocês que entenderam errado, eu não tava aqui. Por isso que eu perguntei dessa forma. Eu tava aqui. Eu tenho alcance pra ele. Eu falei, humanos, aqui e aqui, não sei quem confirmou e falou que sim. Bom, quando você dá o passeio pra frente, você vê que os bichinhos viraram pra você, cartora. Eu tô com ação preparada. Eles parecem ser... Cara, eles parecem um sapo, com pernas grandes. Não, esses bichos têm o costume de estar no subterrâneo, a gente tem esse conhecimento, é natural esses bichos aqui. Como por enquanto só o cartora que tá vendo eles, faz você, cartora, que é o conhecimento pra mim. Primeira coisa, isso daqui não é humano não, eu falo. Eu nunca vi um humano com uma língua tão grande. Ah, alerta, Uru. O que você reconciliou? O barulho que eu vi não seria um humano fazendo. Ah, é suficiente. Cara, você sabe realmente que esses bichos moram em cavernas, eles são conhecidos como squiggies. Ah, eu só soltei que... Parece o... Parece o... O bicho do Lola. Eu pensei que não era humano não. Bom, agora vamos lá, né? Agora é a vez dos squiggies. Eu tô com ação preparada, né? Lembra que eu falei? Uhum. Deixa eu fazer a iniciativa deles aqui. Uhum. Eu vou jogar a minha também. Se você manter de vocês, gente... Eu não consigo... É, eu não alvo... É, eu não alvo... Eu consigo ver... Eu vou... Eu vou falar pro... Avançando. E eu vou avançar atrás dele. Você quer... Vocês querem enrolar de novo a iniciativa? Porque, tipo, você tirou cinco. Você tinha tirado quatro, Guayori. É, vamos ao iniciativa de novo. Foi a iniciativa de novo? Ah, eu tô com ação preparada, na verdade. Então, você já vai ter ação preparada. É. Mas calma aí, então. Calma, 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 calma. Sully, vinte... Tem duzentos PJ, deve ser foda, Zane. Não, imagina. Kirei foi... As Kirei rolou várias vezes. Calma aí. Treze. Treze. É, mouse com double click. Boris, nove. Vixe, saiu de vinte e um pra nove, hein. Aí é. Triste, hein. Calma, era que esse vinte e um venha no tiro. Eto, vinte. A gente vai dar doente aqui. Agora, a gente... A gente fatou também. Ô, Eto, você tem oito de modificador, né? É, eu tenho oito de modificador. É, eu também. Cara, como é que vocês têm oito de modificador? Fala de novo. É, era que vai na frente. Só pra ver quem não vai na frente. Muita coisa, né, Rodrigo? Eu tenho oito de enganação. Ah, modificação, tá. Entendi. Eu sei que fosse oito de desprezo. Aí, Zane. Tá, então... Aí, tu vai primeiro. Deixa eu rolar o do bichinho aqui agora. E qualquer coisa, então, com tudo de surpresa. Tudo mais de surpresa. Swig, amor. Kogbao, parece. Ok, vai lá, Eto, você é o primeiro. Tá lá atrás. Fazer o medo. Eu tô encostado, meio flechando o corredor meio aberto. Antes, a inicial combate, eu já tava assim. O pior é que, tipo, eu não consigo passar essas três pessoas, né? Será? Eu confio. Eu tenho o Zane querendo ver a merda toda. Não vou fazer esse nohab. Eu não tô querendo ver nada. Estou só dando oportunidade. Eu tô. Se você parar na minha frente, ainda tem que falar um grito. Eu vou pra perto do Sully. Aqui, né? E vou deixar a ação preparada pra caso alguma coisa tente pegar a gente pelas costas por trás. Beleza. Então, agora é... Carmen, Sully, você? Agora sou eu. Eu vou fazer a iniciativa. Eu vou fazer a inspiração pra todo mundo aqui. Aê! Libro! Antes de você fazer a inspiração, você tem que cantar pra inspirar a galera. Então, eu pego o meu tamborzinho, assim. Eu meio que jogo, assim. Eu coloco o arco no meu braço, né? E aí eu começo no... Aí surge uma aura, assim, sabe? Meio desverdeada e tal. E acerta todo mundo. E, gente, todo mundo aí que tiver em Alcance Curto, então todos. Todos. Os seus aliados em Alcance Curto ganham mais um em testes de perícia até o fim da cena. A cada quatro níveis, blá blá blá. É isso aí. Então, mais um em testes. Mais um no teste de acerto de luta e pontaria que eu vou usar. Isso. Boa. E as outras coisas também, não? Ou é só o louco? É perícia, só. Acrobacia vai ajudar. Você tem teste de perícia. Então, tipo, sem acrobacia, qualquer coisa pra fazer ali. Agora, quirei. Você. Quirei dar uma de ninja agora, pelo menos. Vou tentar passar todo mundo e ir pra direto buscar. Vai lá. Vai dar merda. Confia. Dezenove. Cara, você consegue ali depois da inspiração. No ritmo do tamborim, você vai lá pulando um por cima do outro. Pulando a situação de todo mundo. Já estava aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai querer pular por cima do lagarto também? Sim. Isso é ação de movimento, isso aí. É. Estou gastando um PM em margem espelhada. Porque eu não quero tomar muito dano. Aí aparece vários quirei na sua frente. E aí, cartões. Já estava lotado agora. Agora tem mais clones aí. Eu tenho essa também. Você também escolheu a ilusão? Escola. Eu sou transmutação. Ah, tá. Ué? Ah, tá. Ok. Essa aqui veio do Daniel. Vai lá que é o Ant. Cara, o Ant, ele tenta calcular ali um caminho. Ele começa a olhar pra um lado, olha pro outro, olha pra trás. Aí o corpo dele começa a girar, ele fica meio confuso e para no lugar. Eu, quando eu percebo ele, eu falo pro Ant tentar, tipo assim, pra ele tentar pegar no colo e colocar atrás dele, tipo, gentilmente, quem tá na frente. Colocar você, você disse? Não, não. Tipo assim, o Coen tá aqui na frente. Eu, tipo, eu meio que falo pra ele pegar ele no colo e botar pra trás, entendeu? Já que ele é forte, ele aguenta o peso. Ok, só. Aí, ao invés de passar por cima, já que ele não consegue, ele vai pegar e tentar passar a pessoa pra trás. Faz um luta só pra mim aí, Matheus. Eu deixei a passagem, faz o que tem chão com o Edward. Cara, ele é um goleiro. O Nicolas, às vezes, não sei, cara. O que? Ele ia avançar, porra. As ideias são boas, as ideias são muito boas, é muito bom. Cara, você vê que do nada, você escuta o Sully falando isso aí. Aí, gente, o Ant vem, ele põe o escudo assim no chão, né? A gente pega com uma mão, uma mão é seu corpo, basicamente, a dele. Aí ele pega você, passa por cima do corpo dele assim, e coloca atrás. Aí ele pega alguém de lugar com você. Rala. E ele dá mais um passinho. Aí eu consigo pegar a marca da flecha na costa. Não, ele pegou o escudo. E agora é os Squigs. O Squiggy, ele vai vir correndo. Você vê que ele começa a dar tipo uns sapos mesmo, que eu pulo de lá pro outro, que nem louco. E ele vai vir correndo aqui. E temos uma ação preparada aqui. Sim, senhor. Então, manda ação preparada aí primeiro. Lança. Toma ali. Lança. Ok. Oi. Deixa eu notar a vida dele que eu esqueci. Pera aí. Oi. Squiggy. Ele gosta. Cavalo. O Squiggy não parece muito resistente. Não. Não. Ele parece uma bolinha que você vai chutar, ele vai fazer... Ele vai fazer... Ele vai fazer... Squiggy. Squiggy. Você vê que um bicho vem me pulando que nem um louco. É tum 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 tum. Aí na hora que ele vai dar um ataque, você vê que por trás de você, Kirei, vem a labarda do Cartona que acerta o bicho e cancela meio que o ataque dele no ar. Agora, qual a pergunta? A pergunta. Qual Kirei? Tem três. Você acha que ele quase acertou o original? Caralho. Pior que acerta. Tem um bichinho assim. Ele só vem atrás desse aqui e fica pulando que nem um louco atrás dele também. E esse aqui também fica pulando que nem um louco atrás dele. Mas esse aqui vai ser um pouquinho ousado. Esse aqui ele vai tentar pular por cima dos outros. Pra atacar você. Igual vocês tão fazendo. É muito feio. Batalha assim. Fileradinha em cavernas. Sabe? Que ele não cabe, gente. Um do lado da outra. Caralho. Olha aí, ó. Nossa. O maluco pulou no teto. Pulou na cabeça ali do outro. Vamos fazer aqui a investida. Ah. Nem tudo é perfeito. Não, é tudo bem. Cara, você vê que o chico vem pulando, velho. Bonitinha. Tum, tum, tum. Ele pula aqui e meio que atropela todo mundo aqui. Dá uma bagunça, cara. Agora, o bicho tá no meio de vocês aqui. É loucura, velho. Ele tem toda a capacidade. Tipo, ele vem pulando. Na hora que ele vai pousar, ele meio que tenta dar uma cabeçada em vocês. Só que aí ele não consegue, você bloqueia. E ele cai, tipo, no meio. Todo estremelhado no chão, assim. De qualquer jeito, dá certo. Você tem um cone e o cone suma, velho. Pergunte isso aí, aqui. Ok. Aí, você perde cada vez que... Erra um ataque em mim, eu perco a imagem. Isso, você perde mais imagens, mas a vida continua a mesma, não é? Não, ele perde... Cada clone é dois CA. Ok. Aí, você ganha, acho que, três clones, vai pra mais seis, agora ele tá com mais quatro. Ah, cada vez que ataque contra um erra, uma das imagens desaparece, o bônus de defesa tem dois. Vai lá, Boris. Eu dou um passinho pra frente, encostando na parede. Levanta o golem. Levanta o golem, né? Apoia a arma no golem, pra garantir que não pegue nele. Levanta o golem. Porque eu sei que ele não... Já que eles dois só encaixam a arma. Eu falo, golem, não se mexe, eu vou te usar de apoio. E não tiro. O relic está sendo tirar um e atirar nós dois, né? Eu sei, eu tô pensando nisso. Meu Deus do céu. Porra, arma de fogo o negócio. Ok, calma aí. O problema da arma de fogo é que tem que recarregar. Com ação de movimento. Cara, você consegue milagrosamente atirar através dos três ali e acertar o bicho. Agora eu quero o teste do cara pra ver se ele não ficou um pouco surdo também. Mas se o Matheus pegar saque rápido, ele consegue recarregar a arma como... E qual que você atirou nesse aqui? Ação livre. Ação livre, é. Você atirou nesse aqui ou nesse aqui, Matheus? No... No que tá aqui na frente. Tá. Então, meus, você acerta o tiro e o bichinho ali cai muerto. Inteligente, Matheus, porque agora eu e o Harry tão flanqueando. Agora é... Cartorek, você. Tem até essa colibação na sua frente aí. Cara, eu... Putsa merda, velho. Pensativa, né? Você chora, né, Harry? Você sabe que eu tô fodido, né? Eu jogo minha alabarda no chão e agarro o bicho e mordo ele. É isso que eu faço, eu não posso atacar com o bicho adjacente. Aí você quer agarrar e morder ou só morder? Eu tenho uma... Eu tenho como usar luta e morder na luta, né? Não, quando você põe o ataque mordida aí na ficha, você pode colocar pra atacar com a perícia luta. Aí ele já faz... Trogue tem mordida. Não precisa agarrar e morder. Que é isso, tipo, duas ações padrão. Tá, eu vou usar a mordida, eu vou morder ele. É tipo um ataque improvisado. Você colocou aí na ficha, né, pra ele morder. Coloquei. E eu vou dar... Cara, eu vou morder... Na verdade, a mordida é como se fosse um ataque adicional. É um ataque, é um ataque. Eu vou dar porrada nele com a mão mesmo. Vou dar porrada... Vou dar um chute nele com luta. O que é que eu faço? Nossa, eu meti uma bicuta no bicho. Tá, pera, o que você quer fazer? Eu vou dar um chute nele. E depois do chutão eu vou morder. Gastando um ponto de mana. Tá, faz um D4 mais só um indicador de força, que é um ataque desarmado. Que é o dano do chute. Se você for lutador, você vai ganhar um D6. Agora faz o ataque da mordida. E aí que a gente descobre que o Squig não é tão molinho assim. E alguém ficou sem mente. Bom, cara, você chuta ali bonitinho, você quase derruba o bicho do seu chute. Só que na hora que você vai morder, você vê que a pele dele realmente é meio resistente. Talvez esses poros que ele tem aqui em cima. Não sei, parece uma textura meio rocha mesmo. Tipo uma rocha crescendo nele. Ele não recebe bônus flanqueando no chute? Sim, mas ele tirou um. Tirou um natural. E o bônus de flanqueado só não acerto. Uhum. Mas você não consegue morder a criatura. Mesmo assim, o chute acertou. Você vê que ele sentiu uma dorzinha ali. Deixa eu tirar aqui a vida. Quando eu mordo ele, eu sinto que ele não é aqui. Provavelmente tem algum incômodo na boca ali, alguma coisa parecida. Eu vou... Sei lá. Tem que frio desse bicho, depois descobre. Eu vou tentar morder ele, eu não consigo. Eu dou um berro na cabeça dele. Tipo, como alguém ficou puto, tá ligado? É, aquela mordida com raiva. Eu tô tentando interpretar, é difícil, porque eu tenho menos dois de inteligência, menos um de sabedoria. Cara, eu tô tentando. Eu invito a um grupo no menos um em inteligência. Vai lá, Eto. Eu tô olhando pra isso, melhor de pensar no que eu posso fazer. Deixa eu ver se tem algum item que eu posso arremessar. O Harry tem meio especialidade que eu não queria educar, Zé. Como você conseguiu? Pior que eu não tenho nada. Nada. Vamos lá, grite. Palavra de apoio pra seus companheiros, seus amigos. E depois compra umas bombas, cara. Recomendo. Tacar esse túnel aqui. Mas eu matava os dois que estavam ali. Na dúvida, arremessa o Sully, velho. Enche os dois. Eu seguro o turno de novo, cara. Arremessa o Sully. Eu não chego ali. Tá, então Sully e você? Eu falo assim pro Eto, só. Eto, se quiser, o Eto consegue te arremessar lá em cima deles. Caralho, isso é perigoso. Só uma ideia aqui que veio na minha cabeça agora. Mas ok, você que sabe. De progredo. Adivinha o que eu vou tentar fazer. Ah, meu Deus. Eu até sei, eu até sei. Entre as pernas do Eto. Ah, eu pensei em outra coisa, mas vai lá. Ah, tá. Entre as pernas do Eto e do Tora que eu vou tentar acertar o bicho daqui. Vai lá. Caralho, velho. Essa cena do filme é o Odisseia. Acertou a perna de alguém. Ah, porra. Cara, passa pela perna aqui do doente e cartou aqui. Você vê uma flecha te parando no seu calcanhar, assim. Você se desunida e vê ela para no calcanhar. E agora... E aí, você. Ah, eu lembro. Eu vou usar a minha ameaça de movimento também pra poder ficar na parejinha aqui pra liberar espaço pro Eto passar, tá? Vai lá, Kirito. Vai lá, Kirito. Ah, não tá andando a distância. Só no meio. Vou dar uma atada. Eu tô funkindo pra me liberar esse negócio. Eu tô me combinando uma coisa. Eu vou pintar esse tigre de laranja, velho. Aí. Pronto. Agora viram cheetos. Viraram os sucridos. Qual que você bateu? O que eu tô funkindo. Tá. Cara, você corta ele aí bonitamente. Depois que você vê seu amigo aí não conseguindo morder ele. E o bicho também cai morto. Os dentes dele não cortaram, mas a sua katana cortou como se fosse manteiga. É, pipipipi. Ficou a mágoa, tá ligado? A sessão que vem vai aparecer o cara com aqueles dentes de aço de tubarão. Vai lá. Agora é o Ent. Pior que se tivesse um personagem nesse na pente lá do lado da mesa, o que você faria? O Ent mais uma vez tá tentando procurar um caminho aqui. Ele olha pro lado, olha pro outro, começa a ter aquele giro muito louco. e não consegue achar um caminho. Eu... Oh, quer tentar fazer a mesma coisa? O negócio que eu falei pra ele no outro, ele vai tentar de novo? Não, não serve ainda? O que? Você quer que ele pegue o Karturak? É, tipo assim, ele tentar pegar gentilmente e botar pra trás, assim, passar pra trás. Você vai falar pra ele fazer isso? Pô. Ah, eu achei que avali de novo, já que eu tinha falado no outro. Então... Parece que você tá de luta pra mim aí, Karturak. Essas partes de força aqui. Cara, você vê que o Ent tenta a gente pegar pela cintura, não é mesmo o que ele fez pro Bore, mas você já viu o que ele tinha feito. Você só esquiva da mão dele e fala, sai daqui, meu. Exatamente. Pra mim, isso aí acaba sendo é bom. Oi. Eu tava olhando um negócio aqui e a investida, o cara pode declarar que ela não é investida e a pessoa que vai receber a investida pode dizer se vai tentar resistir ou deixar o cara passar. Então, nessa lógica, se o Ent fosse dar uma investida, o Karturak e o Kiris, eles não poderiam dizer que deixam ele passar nessa arrancada que ele daria? É, talvez. Mas assim fica mais engraçado. Eu acho que... Nessa situação, eu acho que não por causa do que é estreito ainda. Então, se fosse um lugar que dava pro cara ali pro lado e realmente deixar o caminho livre, é um criaturo grande. E eu não ia deixar também. Acabou os argumentos. Agora é o Squig. Esse Squig também vai vir pra cá e tentar te dar uma investida de cabeçada. Você vai ter que vir pulando ele é louco igual o outro. Eu queria ter um puff desse Squig. 16, é certo? Não. Só sobrou um clone. Pô, eu mira no clone ali, acerta o clone, faz aquele poing do Naruto e você perdeu o clone. E agora é o Boris. Eu faço o meu movimento, minha ação de movimento pra recarregar e ir do outro tiro. Ok, vai lá. Beleza, você acerta ali o tiro no bicho, você vê que ele dá um grunhido de dor. Faz um Squig e tá bem machucado. Claro que é um buraquinho. Todo bicho é um Pokémon, né? Sim. E agora, Cartor, o que você é? Eu vejo que esse cara tá na minha frente, o outro tá atirando pelo lado. Eu tento fazer a mesma coisa, eu meio que me ajoelho no chão, pego a minha lança que tava no cantinho e cacchau, né? Cacchau. Vai aparecer o velhão com marquinhas, né? Oi? Vai lá? Então, Cartor vai querer passar a lança por debaixo do passar a lança. Não é uma lança, é uma alabarda. Errei, provavelmente. Cara, você pega a sua lança ali e tal, mas fica meio confuso ainda que tem um clone do seu amigo na sua frente, se eu vou pedir acertar ele, você acaba que não consegue conectar o ataque no bicho ali e nem chega perto, basicamente. Beleza. Agora, Eto, o caminho abriu aí, hein? E agora? Tá livre o caminho, dá pra passar? É, até... Até o começo da fila do banco aí dá. É, eu estou encostado na parede e fazer, tipo, aquele movimento caber, tipo, vai, vai, vai. Vai, vocês estão tão... Eu vou tentar fazer essa merda, vai. Olha lá, agora vai. A expectativa tá lá, vamos lá. Vai lá. Eu confio, tá comendo sozinho. É agora, hein? Eu confio fodidamente nisso. Caraca, vai dar clip, com certeza. nossa aí, Cara, bonitamente, você vai lá, vlou, vlou, pula por todo mundo, tá atrás do bicho, velho. Pode ser um ataque furtivo? Vai lá. Nossa, flanqueado, acho que é ataque furtivo, flanqueado automático. Não, isso tá errado, isso tá errado, não, isso tá errado, não tá não. O LF mesmo. Por quê? É, porque você deu um crítico e uma falha crítica no dano, aí ele fica azul. Ah, tá. Cara, você pula ali bonitamente no bicho, na hora que você pula pra cima do quireio, você já cai com a daga pra frente em cima do bicho, encravando ela, dando aquela torcida assim, só pro bicho dar aqueles últimos gruninhos de dor e cair todo mole no chão, espatifado. E morre. Aí, finalmente, você fez o movimento. E os cois acabam. É, é muito bom, cara. Ok. É, realmente isso aqui não são humanos. Pode vir até o final aqui agora, se quiser. Você vê que aí tinha só uma carcaça de um trabalhador azarado que foi pego aí de surpresa, estavam comendo. E isso, vou tentar fazer uma boquinha a mais em vocês. Conseguiram. Beleza. Eu já recarrego a pistola, já deixo ela pronta. Eu vou tentar recuperar a flecha lá que eu achei. Quanto que pesa um squeak? Você vai tentar levantar um aí? Sim. Cara, você pega assim, você acha que dá uns 10, 15 quilos um bicho desse. Ô, Zang, eu consigo saber por meio da sobrevivência se alguma parte desse bicho com essas crostas que ele tem, se isso pode ser usado pra alguma outra coisa. Revestimento. Faz o sobrevivência aí. E faz o seu também aí com a flecha. Quantos que você atira? Mesmo duas? Eu acho que foi uma só que foi naquela hora que tem entre as pardas. Verdade, verdade. Na primeira. Uff, merda. É, dessa vez você não conseguiu pegar a flecha. E você nota nesses esporos que tem em cima do bicho, que é praticamente como se ela tivesse crescendo meio que um fungo nas costas do bicho e fica crescendo esses buracos como se fosse umas crateras mesmo. É uma coisa meio fungo mesmo. Entendi. O bicho passa tanto tempo na caverna que começa a crescer um bioma atrás dele. Tipo o artagulão marinha. Parece um mexido. Entendi. Quantos quilos eu posso carregar? Três vezes a sua força sem penalidade. Aí depois desfona, né? Três vezes a sua força sem penalidade e depois toma a penalidade de movimentos. Três vezes a minha força? É, tipo, você tem dezoito de força e três vezes dezoito. Aí depois disso, se você carregar mais que isso, dá uma penalidade de movimento. Aí você vira um anão em movimento. para o máximo mesmo é dez. É dez em sua força. Aí mais que isso, você não consegue nem se mexer. Você vai querer levar um squeak? Depois eu puxo um, eu deixo eles montadinhos aqui um em cima do outro. Ok. Tá, tudo de squeak. Isso. Bom, aí tem o barulho aqui que vocês ouviram de mineração desse lado aqui, né? Vocês podem ver até aqui na frente que é essa curva. O barulho não parou com o som de dois, o som de três encheram já. Enquanto vocês tavam brigando sim, mas depois parou o barulho da briga. O cara deve pensar pô, morreram. Vamos continuar. Ah, é, tá na frente não. Tá só deixar claro. Meu Deus, eu perdi o bicho. O ente tá indo com barulho aqui. Eu tô indo, eu vou seguindo atrás. Bora seguir, galera. Mantendo o guarda assim, colado na parede. Aí chega aqui e vocês notam que tem aqui dois, duas pessoinhas minerando aí, juntando as coisinhas no bolso aí. Provavelmente pedaços de minério pequeno que eles encontraram aí, não sabem bem qual. Mas pra vocês estão olhando aí. As roupas. Roupa comum, couro leve, algum tecido, nada tão luxuoso. Tá armado? Sim, eles estão armados. Essa aqui tá com uma daga no bolso, na bainha ali. Esse aqui tem uma espada curta. Eu olho assim, e aí, galera, beleza? Bom dia. Bom dia. Tá cedo, né? Tá cedo, né? Tá no corre-corre, a gente. Ah, tem que tá, né? Vou ter que pegar o horário que tá menos cheio. Tirando, tirando o penho da casa própria. vocês que estavam brigando ali atrás? É, apareceu uns bichos estranhos, mas deu certo. E vocês mataram eles? Sim. Eram bichos que pareciam sapos. Aliás, vocês não se depararam com nenhum bicho estranho quando entraram nessa caverna? Felizmente, não. Eu tento vir aqui e sair o mais possível. Aliás, agora você pode explicar pra gente o que tem de tão especial nessa caverna? Apenas os minérios? É, eu venho aqui coletar pequenos pedaços de minério pra tentar vender. Por enquanto, isso é com que não tem ferro nesse lugar. Eu não... E além disso, você conhece alguma coisa sobre o tesouro dessa caverna? Não sei, tanto quanto você. Ah, Ah, qual é o nome dos que eu vou ter esse dinheiro, velho? Aí é foda. Meu nome é Carlos. Ah, me chamo Eto, prazer. Eu dou um espaço assim pra trás e eu dou um toquezinho no cuarco pra chamar a atenção dele falando baixinho. Como ele passou pelos bandidos que estavam aqui na frente e os dois que estavam lá atrás sem ser emboscados. Carlos, como você passou pelos bandidos? Eu falei que não tiveram o meu piso. É, normalmente, quando você não tem nada pra oferecer pra eles, ninguém enche o seu saco. Exato, eles prometem virar gente, viram que a gente podia ter armas e armaduras. E assim, vocês estão andando todos juntos, pelo que eu tô vendo. Sim. É um grupo muito grande pra minerar, né? Ah, gente... Podemos sair mineradores, cara, alguma coisa contra isso. A gente tem uma companhia mineradora, meio que tentando cerrar o saco. Exatamente. Na verdade, na verdade, a gente não tá nem minerando, é porque falaram que um dos pontos turísticos, turísticos, aí eu faço com os dedos, né? A belíssima cachoeira e essa belíssima caverna. Ah, a cachoeira tá infestada de galogartos lá. Ah, desgraça, igual merda. Galo quem? Galogartos. Eu me lembro daquilo que é assim, lagartos? É, é meio que um galo, é meio que um lagarto. Aí a gente apelidou de galogarto. É interessante, a gente pode ter no ano passado lá pra limpar. Eu não recomendo, não, o bicho é muito chato, velho. Nem vai dar pra passar em nenhum canto, não. Já quer que eu faça. Você do nada não quer ser capitão e do nada você quer ser capitão? Porra é essa? Porra é essa? Caralho, o cara precisou do logado. Ah, caralho. Ah, espero ter ajudado aí, mas, obrigado por limpar o caminho aí. É o meio que ele falou, desculpa, Zang. Eu agradeço pra vocês terem limpado o caminho só e eu dou boa sorte pra vocês. Eu, eu falo. Pra onde que a gente vai? Vai agora pro próximo nível? Eu aproximo. Calma, eu aproximo dele, ele fala. Se você ou seu amiguinho aqui tentarem fazer alguma coisa, os últimos que tentaram fazer alguma coisa pra gente conhecer o estrago que uma dessa faz, meio que amostrando a pistola. Que isso, que isso? Ele não fez nada. Calma, calma. Eu sei, mas eu tô me soltando. Que isso, não, eu não fiz nada, eu tenho família. Verdeu, verdeu, a faça, vai, a faça. É, calma gente, é que, é que, é que, é que ele só ficou assustado, eu tô tentando ganhar um pão, ficar desbordido do dia aqui, moço, por favor, me mata. Tranquilo, a gente sabe que vocês são, estão aqui e não são, não são juntos com os outros. Eu chego no cara, não, não, relaxa, isso só tá estressado. Toma aqui, um tibá, vai tomar depois uma cerveja lá, na, na, na. Muito obrigado, senhor, muito obrigado. Enquanto isso, minha gata, na minha cabeça, observando tudo, julgando vocês. Você vê que o cara, deu uma, uma leve urinada, assim, na calça, até, de medo. Porra, coitado. Eu vou chegar aqui, no, 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 no Verge, aqui. Tá, mano, pra que é isso, cara, cara, como é? Eles, claramente, claramente, eles, claramente, são, são, mega diferentes deles. É igual os últimos que tentaram. Não, não foi igual os últimos, porque os últimos a gente chegou perto, e eles começaram a ficar mega agressivos com a gente. Os últimos Xenon e Bandit no Token. Ó, olha a forma. Agora eu garanto que eles aí não vão tentar fazer nada com a gente. É, eles já não iam. Fica tranquilo, dá pra eu ir. Eu tenho certeza que eu posso ficar mais... Enquanto eles estão lá conversando, eu vim aqui procurar a porra do botão, cara. Botão. Cara, aí você vê, não tem nenhum botão aí. Que botão. Ele tá tentando descobrir de onde caiu aquelas pedras, o que que fez elas cair? Ah, tá. Pô, eu vim pra cá, e olho pra cima, o que que tem aqui em cima? Cara, você vê que é a parede da mina aí. Tipo, tem uma... Tem um platô aí, sabe? Um platôzinho. Eu não subi. Faz pra mim aí, então. Atletismo que é escalado. É, atletismo. Bora. Porra, você escala, pode subir até aqui. Enquanto você chegar ali, você vê que tem mais dois daqueles bandidos lá que buscaram vocês aqui em cima. Ah, simples assim. Sim. Parece que... Parece que eu... Agora sim. Parece. Eu vou aí e pergunto assim, Toraki, Toraki, tá tudo bem aí? É, por enquanto vocês não estão ouvindo nada. E aí? Não. Não. Calma aí. Perdi o bandido. Aqui. Mas o Toraki me escutou? Eu escutei. Ô, Heori, você encontrou o que eu ia encontrar e não queria ao mesmo tempo. Sim. Eu tinha que ter dado alguma coisa e provavelmente foi isso. de novo. 18... Car, Toraki, 10. Beleza. Cara, você vê que veio um bandido pra cá, o outro vem pra cá. Aham. E eles vão dar dois ataques aí. Tá. Nossa. No caso, o furtivo, né? Porque... Ai. Proteger. Primeiro ataque, errou. Segundo ataque, vem também, sem problema nenhum, você dá um jogo de corpo só, desequilibra o cara, joga ele pra trás um pouquinho, e eles não te acertam. Eu consigo secar meu bordão? Eu consigo. Eles conseguem conversar sobre o movimento. Tá, eu saco o meu bordão, porque imagino, obviamente, que eu não vou escalar com a alabarda na mão, né, Zang? Uhum. Eu saco meu bordão. Ah, eles vão escutar lá de baixo a luta, sei lá. Sim, eles vão conseguir escutar. Vocês conseguem escutar uns clen, clen de metalbateda. Aham. Eu falo. Ent, você consegue... consegue me segurar em cima de você pra ver se eu pego um... consigo ver o que que tá acontecendo? Ele te levanta assim e você enxerga até aqui, é mais ou menos. Consigo ver os coisos lá? Você sabe que o barulho tá vindo ali. Ô, Zang. Oi. É... não, só quero que você me mantenha levado. Ô, me arremessa. Eu vou passar a arremessar na minha ação, na verdade. Aí eu... já consigo ver eles. Bate aí, Cartoon. Você consegue ver agora, daí? Onde você tá? Onde ele tá? Aí eu falo. Gente, o lagarto tá sendo emboscado por dois. Você não queria ajudar? Se você fala por dois, ele vai lá e mata um. Eu matei esse daqui, Eu matei esse, na verdade. Ok, então tem que ir em outro lugar. Caiu. Por um. Ô, Zang. Quando ele tava vendo isso acontecendo, você viu que o cara, provavelmente, ele morreu nos onze de dano, né? Uhum. Só que quando o cara tava caindo no chão, eu como eu sou mais malvadão assim, tipo, não malvadão, mas a parada do gladiador, eu vi que o cara tava realmente caindo, e eu quis morder ele caindo, e meio que jogar ele pro canto aqui. Ok, você bate lá com o bordão nele, depois você vê que o cara já tá quase caindo no chão, você meio que joga assim, uma mordida dentro, um bem mordido zumbi, você meio que dá aquela chacoalhada, assim, e joga ele pro lado. Eu vou, eu vou ter que pegar o talento de Intimidar, cara. Eu vou dar uma grita aqui, aqui de baixo pra falar, não mata todos, a gente tem que saber se tem mais, e onde é a base deles. Você vai tentar dar um tiro daí, Boris? Como é que você tá vendo? O menino ia mandar Intimidação, o Torque não? Não, ele só quer pegar o poder de Intimidação. Eu vou aproveitar o ângulo elevado que o gente tá dando, só faz uma iniciativa pra mim aí, Boris, pra saber se você vai nessa bandida. Ah, Iniciativa. Mas eu considero esse ataque aí, já. Beleza, velho. O momento que você derruba esse primeiro aí, Cartor, é que você já, vê, um projétil vindo assim, só com barulho. Você vê que acertou o cara, velho, e o cara cai pro lado, assim. Aí você olha pro lado, e você vê uma pirâmide ali, de... de pessoas ali. Eu escutei o cara falando do vivo, eu vou ver se esse cara aqui ficou vivo. Cara, não. Não? Caiu bonito. Eu cutuco lá, eu falo, você matou? Tem mais lá em cima? Aí eu, eu meio que fingo que não escuto, e falo, gente, me coloca no chão, fazendo favor. Você acha... Você acha 12 tibares aí, Cartor, aqui nesses caras aí. Uhum. Mas, tem mais alguém? Pode olhar até aqui, vem até aqui, vem até aqui. Isso. Dessa parte aí não tem ninguém. Você olha aí, você consegue ver... Deixa eu revelar pra você melhor, peraí. Assalta aí. É, revela você até onde. Você consegue ver até aqui embaixo, que tem aqui um outro caminho. Aqui você consegue ver que tem uma galera aqui, e aí que parece que eles se viram minerando lá. Só que em seguida parece que eles estão garimpando. Sabe aquele negócio de ficar na água e tal? Sim. Aqui você consegue ver um pouquinho até aqui. Nada demais. E aqui pra cá. Nada demais também. Aqui não tem nada. E aqui, obviamente, deve ter uma pilha de pedra que eles ficam tacando na cabeça dos outros. É, você vê aí que tem tipo aquela armadilha clássica de Sky. Tem uma alavanca aí em cima, onde eles puxavam, empilhavam umas pedras ali, e jogavam uma... Tipo uma alavanca, jogavam as pedras pra baixo. Nada tão trabalhado. Não tem ninguém me vendo, né? É, o Boris tá te vendo, porque ele tá lá em cima do golem ainda. Não, acho que ele desceu já, né? Desceu? É um ping-pene depois que eu... Ah, ok. Que eu dei um tiro, o chafo ping-pene me desce. Colocou você no chão. Eu venho pra cá e dou um chuto no cara que eu mordi, filho da puta, das pedras do cacete. Agora o Harry pode dormir em paz, né? É, cara. Fiquei puto da cara, eu fiquei se pensando, mas da onde essas porra dessas pedras vieram? As traquimães do mestre. E em algum momento a gente vai encontrar, como a gente chegaram ali. É, por aqui, ó. Você consegue ver que tem uma rampinha que dá pra saber aqui. Aham. Onde ele tá. Tá. E eu consigo ver aqui? Consegue. Eu, oi? É, tem gente pra direita, lá, pra cá. Tem gente pra cá. E eu vou vindo pra cá, olhando, na verdade. Beleza. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque já que vocês mataram os dois, eu acho que a gente tem como saber se tem mais armadilhas, em outros lugares, quantos tem, a base deles. Eu falo, por que você não falou antes de eu dar o tiro? Mas eu falei antes de eu dar o tiro. Não falou, não. Falei sim. Eu que não falo, não. Você quebra a alavanca? Calma. Eu vou quebrar o dispositivo. Faz um teste de força aí só. Eu dou uns passinhos pra trás pra ficar longe na linha das pedras. Não, provavelmente a gente tem que montar, sei lá. É, quebra sem problema. Não precisa do desastre que a gente vai ouvir no torneiro. Você quebra sem problema, é o dispositivo. Tá bom. O touro aqui, ele tá em cima, não é isso? É. É. Então, eu quero ir tentar alingar aqui o furtivo, mas deixando que o touro aqui esteja me vendo, pra caso eu continue andando e não perceba, ele consiga ter tempo de me avisar já que ele tá em cima. então ele consegue me ver. Tá. Você vai falar isso pra ele então, pra ficar te alertando qualquer coisa. Isso. Eu vou fazer essa volta aqui do que ele tá fazendo aí. Você quer ir lá onde tá os caras que ele falou? Vou fazer o quê? Você quer ir lá onde tá os caras que ele falou? Eu quero dar uma olhada. Ah, você consegue chegar lá perto e você vê que realmente tem dois caras lá garimpando ali, onde ele apontou pra vocês. Ah, eles tão garimpando? É, tipo, tem uma, meio que parece um pergaminho no chão, e aí eles tão com aquela peneira lá, passa na água, chacoalha, taca sujeira no negócio, vê o que sai, vai separando o que vale. Sei que tem, tipo, pepitas minúsculas de ouro, assim, alguma delas. Armados? É, o de sempre, só segurança padrão ali. Ah, então eu ignoro, os caras devem estar concentrados, não vou... Quantos metros tem daqui aqui? De altura? Cara, uns... três, vai. É, melhor não, né? Eu posso tentar te dar um pezinho, cara, pra tentar... Eu já tô... Vamos perdoar sobre esse pezinho. Eu não quero passar vergonha na frente de vocês, não. Não, o que eu quis dizer, o que eu quis dizer, foi tipo, ele se segura, e eu fico embaixo, esperando ele, tentar soltar, entendeu? Acho que ele vai descer da rampinha aqui, que eu falei. Isso. Aí eu falo, ô capitão, e esse caminho daqui? Indicando por o caminho que a gente... Núñeo. Capitão? Fala com quem? O que que tem pra ir, Torak? O cara tá berrando lá de trás? É, eu tô tipo meio... Ô, ô, o que tem aí? Não sei não, cara, dá pra subir aqui, ó. Ah, eu acho que era por aí que eles subiam lá do... Pra poder ficar... Pra ficar de armadilha. Eu faço uma cara meio que cego mesmo, Mas, é, dá pra subir aqui, eu acho que dá pra... Acho que tem outro caminho lá por cima. eu acho que tem direito direito. Não, aqui você olhou todo, aí não tem nada. Aqui não tem nada? Não, isso é tipo, vem realmente dando a parede ali da caverna. Ah, eu vou virar o bichinho pra cá, só pra ver a parede, tá? Pode revelar até aqui, tem essa linha que pode revelar. Eu revelei. Só pra gente saber que é a parede. Um pouquinho mais pra frente que pode vir aqui. E aqui você vê outro cara também fazendo a coisa de garimpeiro, tá? É eu. Ah, aqui eu consigo ver. Não tem nada. Isso, valeu. Beleza. Deixa eu só colocar pra eles ignorarem o foggy, pra vocês não ficarem sumidos. Uhum. Vamos ver outro caminho, tem dois caminhos no caso. Vou ver outro lá mesmo. Só esperar o escamoso voltar. Escamoso, é o cara do He-Man mesmo? Sim. Escamoso, é verdade. Os caras aqui ignoram a gente, né? É, eles tão escutando se mexer na entrada, mas pra ele é tipo, um barulho normal aí, tá ligado? Ah, eu venho aqui, falo opa, e dou um olhado só. Opa, alguma sorte hoje, rapaz? Muita, muita sorte hoje. É? Encontrou o que? Um monte de bandido. Esse é sorte? Sim. Estou vivo. Ah, ok. Aqui você consegue ver também, solta aí rapidinho esse personagem. Você consegue ver aqui do outro lado, tem aqui, tipo, a continuação ali, um lugar que vem que dá pra descer. Tem outro cara ali, deixa eu tirar o negócio dele. Ai, 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 qual é o pedaço de papel do chão aqui? É, tu não falou que tinha tipo um pernambil no chão? Ah, eu uso isso aqui pra separar o que eu acho no garimpo, senhor. Ah, tá, pensei que era com papel aleatório. Desculpa, então. É que se cair na terra aqui, eu vou confundir o que eu tô achando. É, só tive uma sorte hoje, eu sei conseguir isso aqui. Ai, ele mostra tipo uma pepita de ouro que ele encontra aqui. Ah, então, cuidado, cuidado pro pessoal não escutar. eu vou, eu só vou ficar aqui mais um pouquinho, e já vou embora já. Tá certo, boa sorte. Eu, olha, parece ser, é, é bem raso aí na verdade, né? É, dá pra você ficar com a água tipo no joelho, bem caranguejo, sabe? Pra eles estarem pegando pepita daqui, provavelmente deve ter algumas pegras e tudo mais, né? É bem aqueles, tipo, altura de caranguejo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí você vê que tem uma fogueira apagada aqui, que a galera provavelmente tá fazendo pra alguma coisa. Aham. Aqui não dá pra ver muita coisa. eu nem falo na verdade, se eu vou pra cá, eu nem falo, então. Uhum. Mas sim, dá pra você ficar em pé se quiser na água, tá? Não, deixa os caras aí. O lagarto que ainda não tá com medo de saber nadar ou não. Sim. Legal. Não tem nada aqui, acho que tem como ir pra lá. Eu pergunto pra ele, tem uma, pra lá tem uma saída? Ah, ali, por toda essa extensão do rio, você vai encontrar pessoas garimpando assim, como a gente tá aqui, e ali normalmente temos, a galera costuma estender umas tendas ali, eu não costumo ficar aqui, mas eu já vi que tem umas tendas daquele lado. E você já viu esses bandidos? Você sabe onde é que eles ficam aqui dentro? Ah, já, 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 mas, é, não lembro se eles têm uma base aqui dentro, pra ser bem sincero. E, mas você sabe... O seu já explorou bastante? O seu já explorou bastante? Não, é o máximo que eu cheguei até aqui, nunca fui além daqui, não. Nem me arrisca. Tem como ir mais pra baixo, certo? Oi? Mas tem como ir mais pra baixo, certo? Mais pra baixo, como assim? Não tem outro andar, até onde eu sei. Ah, tá, vai então, ok. Eu achei que tinha algum outro nível aqui, mais, mais profundo dessa caverna. Bom, não que eu saiba, pelo menos. Bom, quer a gente dar uma olhada aí? Você vem aqui há muito tempo? Ah, eu tô aqui há algumas semanas. Cheguei numa embarcação aí. Eu tenho escutado alguma coisa desses caras aí, né? Eu quero jogar um Diplomacia. Joga aí. Um Diplomacia... Aqui. Não foi muito bem. Ah, mas como o cara não tá hostil nem nada, você vê que ele realmente tá de boa pra conversar. Eu falo, bom, eu realmente sei das operações dos bandidos que tem aqui, a galera normalmente é emboscada quando tá tentando sair, né? Não sei exatamente pra onde que eles levam tudo que eles confiscam aqui das pessoas que vêm tentar a sorte, né? Mas, definitivamente não deve haver uma base grande o suficiente pra uma operação dessas deles aqui. Só pra saber, vocês veem muitos bandidos? Porque assim, a gente já matou vários desde que a gente chegou até aqui. Será que de alguma forma a gente consegue acabar com a ganha deles? Ou se vão receber muitos bandidos? Eu adoraria que sim. Espero que vocês encontrem os restantes da caverna. Bom, a gente vai continuar a explorar toda essa caverna pra poder ver se a gente acha mais deles e consegue se livrar. Cuidado só porque eu já vi umas criaturas dois, três aqui dentro. as profundezas. Não é perigoso, não é fundo. Não tem como caber algo perigoso aqui. Então, a gente vai tentar andar por eles aí e tentar fazer ao menos e tentar não fazer muito barulho, né? Porque a água aí vai fazer mais barulho. Ok. Aí na hora que eu escuto o barulho, você falando de barulho, eu falo, tem sério que você tá preocupado com barulho? É tipo, tem um golem de quase três metros de altura feito de metal. Gólem de três metros. Já foi três estampidos que deve ter ido pra caverna inteira e você tá preocupado com barulho. Talvez. Enfim, tem algo mais que posso ajudar vocês? Não. Ah, bom. Boa sorte, você falou de ir pelo riozinho? Eu faço tipo, então vai. É, já que você dá a ideia, você é o primeiro. Eu fico atrás. Eu deixei na frente. E é isso ali. Eu vou lá com o Ant e colocar o Ant pra ele na frente. Obrigado. Eu falo, o Ant, vai andando devagar e reportando o que você vê. Qual lado? Eu vou seguir na praia. Esse aqui. Aí eu pongo pra cá. Eu vou indo atrás do sul. Tá, você vê que ele chega aqui e você escuta um grito de um cara assustado. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Não tem nada pra esses lados? Não, aí é parede mesmo. Ah, ok. Eu falo, eu falo pra ele parar, né? Ele fala, opa, vocês são um velho impero aqui? Sim, o que que é isso? Ah, é um, é um armadilha, é um armadilha, é um armadilha blanche. É, nunca vi uma dentro d'água antes. Você viu alguma agita por aqui? Ahn, bom, a única coisa estranha que eu achei aqui, aí ele meio que entra aqui pra trás, é uns destroços. Tão aqui, tem uma barricada aqui. Eu chego perto do sul e falo assim, ô sul, como é que tu chega pra uma pessoa aí e pergunta, tu viu o bandido por aqui? E se o cara for um bandido? Ele não parece que você é, eu confirmo, eu cheguei. É só você colocar a mãozinha em cima, se ele não tiver escrito bandit, não sei. Não, mas vocês estão exploitando isso aí, né? mas porra, mas teve, é, você viu que eu não quero, eu fui, eu sabia se era bandido, eu cheguei lá, você consegue ver também com o jeito que a pessoa age, entendeu? Tipo assim, os bandidos normalmente são meio menos agressivos, já que eles dominam o lugar. O cara que deu um grito ali, não sacou arma nem nada, eu confio mais, entendeu? É aquela, tendo em vista últimos que a gente, que o, que o cara encontrou, que eles partiram primeiro, a reação dele no susto foi atacar, é bom, mas ó, eu acho que talvez daqui, seja em algum lugar que eles estejam se abrigando. Cara, faz pra mim aí, um teste de, pode ser sobrevivência, vai, que é meio que uma, estratégia de sobrevivência. Tá, não deu muito certo. Faz pra mim também, Boris, você que tá mais perto aí, um momento. Ombro em vivência? É, eu morro. Eu posso fazer uma investigação? Pode. Vou sair da água e começar a me, tirar toda a água, que eu dei o água. Você vai chacoalhar como cachorro? Chacoalhar. 14, 14, nossa, a sombra. É, aí mandou um ar. Não, é que bugou o meu negócio aqui, eu tô tentando desbugar. Os dados estão miados. Esse negócio, vai até o teto? Sim, você vê que é uma barricada grande, não vai até o teto, mas é alta. Eu vou falar pro, 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 proente me erguer, pra poder tentar, tipo, olhar por cima dela. É, ele te ergue assim, você consegue ver só um pedacinho. só um pedacinho de apoio. Ô, louco. É, não, aprendi no Circus daqui. Você não consegue ver muito, mas consegue ver de qualquer um pouquinho. Consegue ver mais? Tipo, só até aqui, não tem muito altura, é realmente alto o negócio. Beleza. Se a gente usar nossos, usar os musculos, e tentar derrubar ele, a barriga. É que, será que eles não tem nenhuma armadilha? Mas enfim, deixa eu só, antes, eu vou escrever um negócio que vocês fizeram, o Ted aí. O que vocês reparam nessa barricada, é que, assim, não é um negócio feito pra ser fortificado, assim, por muito tempo. Assim, uma coisa que fariam numa base de operações, por exemplo. Ah, vamos fazer um equipamento subterrâneo, tem que barrigar aqui pra ninguém entrar. Talvez ser uma paliçada bonitinha, uma muralha bonitinha. É realmente um negócio feito às pressas, pra tentar, provavelmente, afastar alguma coisa do outro lado. Eu consigo reparar qual o sentido que ela foi, que ela tá, feita pra... Não muito, porque é realmente um monte de coisa empilhada, que eles foram encontrando, jogando o maior possível. Bom, desse nosso lado, não tem nada de muito perigoso, mas acho que, então, deve estar no outro, né? Bom, vamos explorar um caminho que tá vazio, e depois a gente volta nesse caminho aqui, se a gente não achar nada, gente. Qual dos caminhos que tão vazio? Tem muitos caminhos. Pra cá, pra cá, ou pra cá? Pra cá, eu acho que a gente vai voltar em algum, em algum dos garimpeiros, né? Tipo, eu vou dar uma olhada, peraí. Aí eu vou meio que aqui, tipo, andando pra lá. Ah, aí eu viro assim, pra direita, talvez não. É, bom, é, ente, anda comigo, vai. Aí eu falo pra ele fazer um negocinho, de andando pra frente, reportando. Você vê que ele, chega aqui e ele para, já. Report? Algo está ali na frente. Uma ameaça foi detectada. Ok, que algo, descreva. Humanos. Humanos? Bem armados. Aparentemente. Ok, gente, talvez tenha mais humanos de Sly. É que eu vi, eu vi ele falo. Chama o resto. Talvez tenhamos achado alguma coisa. É, tá, gente, acho que achei mais, mais bandido pra lá aí. Vamos lá? Quer que eu tente, olhar de mais de perto? Ah, se quiser tentar lá, eles estão ali, no último ponto aqui, sabe o caminho. Vamos lá, galera. O que pode dar errado? Pode dar errado. Nesse momento, aparece um enviato. Deixa eu tentar olhar aqui, esqueceu. vai lá olhar furtivo? É, só um momento. Nossa, tem hora que o ping do Zen estoura lá pra cima. É porque eu tô dando 300 alt tab aqui, amigo. Velho, por que que eu não passo do 10? Qual é o meu problema? Mas você passou do 17? Não, no dado, no dado. velho. pode deixar que eu revelo pra eles, só um teste. Você consegue ver ali, mais ou menos até aqui, tem essa barricada aqui, o barco ali, ou ali que você imagina que seja um bandido, e peraí, precisa atualizar um negocinho aqui. Tem muita gente tapeteia aqui, vai ficar muito fácil. Ah, tá clonando. Não clonando. Jamais, nunca fiz isso antes. Os imins estão se multiplicando, mitose. Agora temos o mitose dos bandidos. Calma aí. Primeiramente, deixa eu dar aqui um... Ah, é só pra deixar claro os caras, não viram a gente ainda, né? Não. Mas eu, todo o bichinho tem a sua música tela aqui. Eu tô curtivo, né? Pelo amor de Deus. Tá, tá, tá. Cara, você consegue ver ali na frente, tem ali o que vocês assim, ele é ser um, tipo um chefe bandido, igual vocês viram toda vez, deixa eu tirar aqui o fogo pra vocês, verem ele. Nesse aqui, você já vira, esse amarelinho aqui. Só que tem um outro ali, que ele parece uma armadura muito mais bem trabalhada do que os normais ali, dos bandidos que já viram. Hum. E ele tá ali na... na rodinha da galera. Isso aí é o Messi falando, me... se bufe, eu vou começar a me bufar agora. E eu vou aumentar essa música, porque eu sei qual aí eu gostei. Ó, eu vou, é... voltar ainda furtivo. Hum-hum. Aviso o pessoal, mais ou menos quantas pessoas eu consegui ver. Ali você me mostrou três, eu não sei se tem mais do que você me mostrou. Tem cinco. Tá. Eu falo que tem cinco pessoas, tem alguns com algumas... São dois daqueles chefes bandidos que você enfrentou, já que naquela vez que eles... ali que encontraram vocês lá com o horror da ninhada, lembra? Tinha um cara desse aí? Sim. E aí tem um dos normais que vocês botaram um monte pra dormir lá, aquela quadra, e tem um cara diferente que vocês nunca viram. Tá, ó, tem dois bandidos comuns, tem dois daquele... é, o mesmo naipe daquele cara que apareceu junto com o ratão gigante, e tem um cara bem maior, quase do tamanho doente, com uma armadura bem reforçada. Ok. Parece perigoso. Antes da gente fazer a fininha indiana, vamos ir numa sequência que os danos à distância não fiquem perto da linha de frente, e os danos que me lotam do corpo a corpo não tem o que ficar pulando por cima da gente. Ô, Zang, em relação ao combate, eu ainda posso me manter furtivo pra tentar pegar alguém desprevenido, ou eu vou perder na mesma hora que começar a iniciativa? Cara, você pode, mas assim, eu vou dar uma percepção de todo mundo, se algum deles passasse a ser detectado. Não. Tudo bem. Sem problema. Eu não vou ficar em cima de ninguém a ponto de, opa, achei esse maluco, vou explodir ele. Não, eu só quero ficar furtivo. Não, mas tem que fazer isso mesmo, seladinho, cara. Eu vou passar o ceró na arma, usando a arma mágica. Sendo bem sincero, é bem desnecessário isso aí, porque você já vai dar um ataque furtivo sempre que você for no que é o cara. Pessoal, eu posso ir na frente. Eu posso ir na frente do Eto e... Ok, eu vou com o meu guardão. O Eto vai com vocês, aí quem fica pra trás é eu. Bom, quando vocês estão decidindo a ordem, aí vocês veem que o seu amiguinho aí, o Kirei, meio que põe a katana assim de lado, ele passa a mão assim, meio que igual o Beric e o Dondara do Game of Thrones passa em 10 espadas, só que ao invés de acender com fogo, ela vira tipo um relâmpago assim. Eu sou um relâmpago. quer fazer na minha também, não? Eu faço. Bora lá, Tratos. Se divisa também. Não quer fazer nas malas? É o show de luzes agora. Todo mundo... Não, cara, eu tô com uma faca agora. Eu dou meu arco também, assim, ó. É na flecha, né? É na flecha? Não, 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 não. Não, peraí, eu tô com uma faca, velho, eu tô com uma faca, dá desconto. Não, faz aí. Não, mas é o que fez, pô. Você pega aí ácido, energizado de fogo ou frio? Escolhe. Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar, já que os caras estão com armad... Não, ô Zang, eu vi a armadura, será de couro ou será de metal? Então, desses caras que vocês já enfrentaram o amarelo, que é o chefe da patrulha lá que vocês brigaram, é armadura meio média, assim. O desses caras aqui é uma armadura leve. O desses caras aqui vocês imaginam que é armadura pesada, embora o modelo é de cueca, é armadura pesada. Eu vou pegar a briga aí. É, armadura feminina, ele tá equipado ali. Mais 10. Vou pegar de fogo, então. Vou pegar de fogo, então. Um desses caras de fogo, não é isso? É, você pode escolher. Aí você ganha... O que ganhei, Fletch? Escolheu fogo? Ele ganha mais um dano em ataque, que vira arma mágica. É no teste? Ele ganha um desses caras a mais do elemento. Ok. É. Um desses caras a mais do elemento? Isso. Um desses caras a mais. Então, você vai fazer um ataque personalizado na ficha, pra não ter que ficar fazendo toda hora a soma. Tá. Aí só me tira uma dúvida. Esse mais um de dano no ataque, falou, é o bônus de ataque ou é no dano mesmo? É, nos dois. Você vai ter mais um pra acertar, e mais um no dano, no total. Virou arma mais um, basicamente. É, tipo isso. E aí? Ok. Pronto, fizeram o plano? Como é que vai ser aí? Então, eu e o Boris vai ficar pra trás, é. O Ant, o escamoso aí. Pode se posicionar sem medo, a gente não vai começar o combate de sacanagem, não. Ó, vai ser mais ou menos assim. Eu junto com ele. Cara, se o Ant for muito na frente, eu vou com a minha alabarda. O Ant se quiser, ele consegue ficar ali na frente, meio que entre... Meio que na defesa? Isso, meio que na defesa ali, tendo espadada, e aí qualquer coisa, ele pode segurar quem tiver na frente. Ah, então eu vou com a alabarda atrás do Ant. E o Eto vai na frente ali também? Eu vou tentar pegar o Ant prevenido, então eu não posso ir logo na frente de cara. Você vai se esconder aqui atrás da parede, então, mais ou menos? É, mais ou menos isso. Então eu vou chutar que você tá aqui já, tá? Ok. Entendeu? Vai ficar mais ou menos assim, então. Beleza. E eu com a alabarda, então, só pra deixar claro. Bom, assim que vocês dão o passinho aqui pra cá, vocês se sentam furtivo, naturalmente o peso aí do Ant, pode ficar mais ou menos mais pra fora desse corredor aí agora. Vou falar que vocês foram detectados, que vocês saíram dele. Pelo menos os que estão na frente aí. Tipo, vocês três aqui basicamente, os dois os range e fica atrás. Tipo, aqui ó. Aqui. Tenho que avisar que acabou os PM, ou seja, vai ser pura sorte agora. Relaxa, vai todo mundo morrer. Antes de iniciar o combate, inspiração. Boa. Tô com mais dois em tudo. Mais um que eu já acertei pra todo mundo. Já que eu vi que os caras meio fortes estão ali, eu quero, na verdade, gastar mais dois ainda, e fazer o... e fazer ganhar mais dois, ao invés de mais um. Então, mais dois aí, no estado de príncipe. Boa. Tô me sentindo o mais, não sei, com esse puff. Tô só anotando aqui as 357 informações. serão muitas fichas abertas. Eu confio. Ué, não deu loop na música? Tá de sacanagem. não deu loop na música. Não deu loop na música. E repeat. E repeat. Boa. Ok. Falta uma ficha pra abrir, só um segundo. Tá. No C. Ok, vamos lá de iniciativas. Se chegar aí, como eu falei, os caras detectaram que vocês chegaram aí. E estão de olho pra vocês. A mesma que vocês querem matar o valor, né? Deixa eu te perguntar aqui de novo. Quer matar o valor? Ah, não. Mermin, eu quero jogar com certeza. Eu quero jogar com certeza. Aí eu vou tirar três agora. Eu vou tirar o pano, ou tipo, faz de novo. Onze. Tem mais dois, porque é perista. Olha lá. Tá bom, hein? O negócio aí, Harry. Foi nove do Harry, porque é inspiração. Olha lá, olha lá, nove. É verdade. Então aqui, peraí, também é dezoito. Sully é treze. E do Kyrei é catorze. O meu é doze. Próximo, o Riston com pressa esse de mana. Peraí, a gente faz a doente. Mais dois. Mais dois. Então, dezoito. Nossa, o Ent, tadinho. A gente deu nove. A gente prendeu com, infatou com o Helny. E Boris, dezoito. É o mesmo valor que você tava. Tá, aqui eu fazer, como são três fios diferentes, não são iguais, tem que fazer uma pra cá. Helny mais zero. Primeiro esse. Ok, gente, acho que a gente tem que mirar no chefe bandido. Ele parece importante o nome. Eu não sei qual. Chefe bandido, dezenove. A gente vai no mais imponente. Esse daqui. Ah, mirar no mais imponente? Ok. Dezoito. E os caras, todo primeiro, velho. E por último. Ih, cara, peraí, o que você queria sair? Intuição. Calma aí. Esquece o chefe bandido, o campeão solteador é muito mais forte. do E maior. Do, quase como que o campeão solteador é foda. O campeão solteador do... Issozinho, sem meta. Qual que é o seu bônus de iniciativa aí mesmo, Matheus? Que você empatou com o bandido, não é mais. Iniciativa, por ser treinada. Ó, empatei também com o campeão do salteador. Quanto que é o seu bônus aí, Neto? Eu tenho mais oito de iniciativa. Você vai primeiro. Eu tô só organizando a bagunça aqui. Quanto que é o seu, Boris? Desculpa, eu dormi aqui. Mais seis. Tá. Você vai primeiro, então. Meu Deus, quanta gente. Aqui, aqui, tá, 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 certo, tá, 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 ok. Ok, ok, ok. o primeiro, então, é o chefe bandido. Que são esses caras aqui. Esse é o chefe bandido? É, que é o que vocês enfrentaram lá, na patrulha da outra vez. Só tem um? Tem dois. Dois. Tá dando pra ver o outro aqui? Pra mim, não. Só tô vendo esse, esse e esse. Agora, é por isso que eu te falei, que eu não tava conseguindo ver. Perdão, perdão. Tô vendo quatro personagens, três amara... Ah, tá, tá aí. Pronto. Pronto, agora. Esse cara aqui... Deixa eu ver qualcas armas que eu coloquei pra ele, que eu nem lembro. Um pra cada, galera. Ah, tá. Esse cara, ele vai vir até aqui, ele vai arremessar uma daga no golem. Ok, agora, tem uma 5 de dano. Esse outro, ele vai vir até aqui, e vai arremessar uma no gatinho. Meow. que que isso? Dança, 19, acerta? Acerta. Tirar aqui, sai de dano. E agora, vai lá, Boris, vai que é tua. Eu já... Esse deck tá no alcance, um... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. Alcanço curto. Então, eu já tiro nesse deck de trás. Mas você consegue acertar ele? Você vai ter que dar uma andada aí, velho. Não tem linha de tiro aí. Tá, eu dou um passinho pro lado, passando aqui por trás. Tá bem espremido aí, pra você ficar estava com essa arma. Olha o tamanho do quadrador. que sobrou. Cara, o jeito é tu ir pra frente. Ou tu vai pra frente, ou tu vai arriscar acertar três. Jesus, eu tinha que confiar. Ó. não tem pedra na frente, é só linha. É, daqui você pode acertar esse cara aqui, De onde você estava. O outro lá não tem como mesmo, tá na pedra ali, ó. Olha a linha daqui, ó. Você consegue acertar esse cara aqui. É, então, já... na arma aqui um pouco. Pô, falar é ação livre, né? Eu olho pro... Sim. Cara aqui, e falo... Ei, se puder largar... Assim, eu falo baixinho. Se puder largar uma daquelas pomadas, eu agradeço. Então, peraí. Cara, você vê que você atira, você perfura tranquilamente ali a armadura do cara, faz um rombo assim, sente pra caralho, mas ele ainda tenta ali se manter em pé pra continuar lutando. E agora, são os bandidos normais. O que vocês têm? Bandido normal na sua ficha? Sei que vocês são meio fodido da vida, mas... Meio fodido da vida. Ah, tá. São trabalhador. Um, dois, três, quatro. Esse aqui, corajoso, tomado pela coragem, deve ter aqui, ó. Rapaz. Tomado pela coragem. O chefe tá olhando, tem que fazer bonito, né? Esse cara tá querendo um aumento. É promoção, promoção. É promoção. Uma clavada aí no lagarto agora. Errou. O cara vem motivado, mas aí ele acaba de desmerecer um pouco o desafio. Chegou perto aí, viu os três malucos gigantes. Talvez ele deu uma tremida na base ali, acabou errando o ataque aí, não conseguiu fazer nada. Esse cara aqui... Ele vai ficar tratando demônio. Esse cara aqui, ele vai tentar dar a volta pelo outro lado ali da montanha. E é assim que ele vem pra cá, naturalmente, reto. Ele não sabia que você tava aí, mas agora ele sabe. É. E a gente não sabia que tinha um buraco aí também, né? Faz parte. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai atirar... com o arco. Em quem? Em você, que ele acabou de te ver. Tristeza. Não foi? Não apareceu. Agora foi. 17. Nossa. Graças a Deus, não acertou. Então, no susto, assim, você nem sabia que o cara ia poder dar essa flanqueada que ele te deu com a flecha. Ele tentou flanquear ali pra ajudar o amigo dele que foi motivado, né? Ele chegou e puxou a flecha pra você e rapidamente já conseguiu lhe dar um piruleta. Passa a flecha azulina aqui do lado de vocês que estão aí atrás. E agora... Kiri, você. Pô, o cara chegou perto de mim, cara. Ele me ajudou. Vou ter que... Vá, 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 vá. O cara que só quer ser promovido. Tem que agradecer. Tem que agradecer, né? Ele tem que ter ajudado. O cara vê que eu tô uma catana demônio, elétrica, e vem pra cima. Mas você não pode subestimar a coragem do bandido? Peraí que faltou um descer isso. Peraí que ele morreu, Pra que descer isso? Ela se corta ali o dano eletrizante da sua catana aí. Você corta, o cara... Enquanto você corta, você vê que ele fica tremendo, na sua tomada de descarga elétrica. Ah, cena horrível, assim, de assistido. Mas, meu, ele é bandido, então foda-se. E ele morre bonitamente. Coitado. Coitado. E agora é... Sully, você. Eu tava botado. O corpo dele fica brilhando, tipo, de... É igual ao Divinity. Ele tem aquele ataque epilético e ele fica no chão, brilhando. Ok. Cara, eu vi que esse cara já tá meio fugido, então eu vou tentar acertar ele. Ok. O meu arco. Eu pego na posição assim, ele é legal. Tá meio difícil pegar uma postura também, velho. É, tá mesmo. Tá mesmo. Você tá pior do que eu. Eu pelo menos tenho... Cara, você tenta ele acertar, mas quando você não tem muito espaço pra se locomover aí lá da parede, você tem que puxar o arco direito. E a flash acaba não sendo tensionada o suficiente, ela meio que cai antes de chegar lá. Dá uma broxada na flash. Eto, você. Rapaz... E ainda, ô Leandro, só antes também eu fiz esse ataque, eu queria dar uma olhada tipo assim, da condição de saúde dos meus amigos aqui, como eles estão. Gente, descreva seus ferimentos aí porque eu não tô vendo a vida de todo mundo, por favor. Estou com ferimentos... Olha, eu tô com tipo, sem falar o valor da vida, tá, por favor. É, sem o seu valor, é. Eu tô com escoriações no braço, porque foi da pancada da pedra, mas recorralar por enquanto. É, mesma coisa. O Golem, você vê que ele tá só com umas coisas danificadas assim, mas ele tá eventual também. Eu não, beleza. Eu não tenho nenhuma, nenhum ferimento. Ó, cara, pica. Eu não vou nem responder ele, cara. Meu turno, meu turno, né? Calma, calma. Eu me aproximo do arqueiro, mas tentando ele pegar o cover da pedra pra não ter perigo de vir outro e me acertar. Tranquilo, dá pra fazer. Ok. E lá vai facada normal mágica. Entendeu, como é jeito? É, normal mágica é... Normal mágica é normal mágica. eu quis dizer normal mágica. Entendi, entendi. É que normal mágica é engraçado. Minha faca normal brilhando com fogo aqui. Pega no fogo. Ah, pô, essa é a normal, hein? Bem que essa é a normal. Cara, eu não sei se você é fã de churrasco, mas você acaba de fazer um coração aí, velho. Cara, você finca ali a faca no coração do cara, você sente o crepitar da chama assando ali por dentro. Na hora o cara já começa a... Morre na sua mão ali. Beleza. Ô, por falar nisso, eu não coloquei que... Eu não considerei a faca como uma adaga, porque a adaga grita no 19, ela tá só gritando no 20. Tá certo assim mesmo? Não, tem que gritar como se fosse uma adaga normal. Ah tá, então eu vou colocar 19. Ih, o dano foi maior do coitado aí, só pra avisar. Porque tirou 19? Foi 19. Ah, ainda bem que eu descrevi como um crítico. Tá, agora é o campeão salteador. Deixa eu só relembrar aqui que eu coloquei na fichadeira aqui, rapidinho. Bora, vem aqui pra cima dos três bombadas. Nossa, tem muita coisa interessante aqui. Acabei de ver. Nossa, senhor, medo. Bom, vocês veem que o cara puxa ali da mão dele, velho, é um machado de duas mãos. E ele, um, dois, três, quatro, cinco. Ele vem aqui, e velho, ele dá um grito, tipo, sinistro, de mim, de que realmente ele tá empolgado pra lutar, velho. Ele vai bater em você, com um... Só espero que eu tenha motivação do Dracta. Ele vai bater em mim? É. Ele vai bater em você com... Peraí. Não, na verdade, você tem que falar que ele vai tentar, né? É, calma, pois ele vai tentar bater. Ah, rapaz. É... Esqueci uma coisa aqui. Depois dessa, eu senti até confiança que o Helden vai... Vai... Ok, ele vai bater com um machado de guerra. Nossa senhora. Ai. Uf, 17 errou? Claro. Cara, você vê que ele vem enando frenesia ali, dá uma achadada, velho, na hora que ele dá uma achadada, embora ele tenha errado, você, tipo, normalmente veria uma cara assim de... Ah, eu tô decepcionado que eu errei o ataque, mas ao contrário das pessoas normais, acontece isso, mesmo que ele erra o ataque, você vê que ele dá um outro grito, e de alguma forma você sente ali, dentro de você, que a força dele aumentou, velho. Tá. O quê? Ah, é verdade, nossa senhora. Ação lendária. Que ação lendária? Vai, Cartor, é que você... É, agora ele me fudeu, né? Mas ele errou, como é que ele te fudeu? Tadinha, eu posso atacar ele, mas ele pode atacar. Cadê o passeio? Desengage pra trás e atacar ele. Não, é, é ação completa. No Tormento 20, é ação completa. Deixa eu ver aqui, Zang, peraí. E no, Nenê também, não. É ação completa. Ladina, ação bônus. Ah, Ladina tem 500 ações, Zang. Que é isso, cara, pobre de mim, fascinado. Ladina fala, eu vou ficar furtivo, vou dar uma pirueta, puxar uma metagradora, dá 5 tios e recarregar. Zang, eu consigo usar alguma coisa, é porque eu imagino que seja um talento pra isso. É, alguma coisa relacionada com a luta, pra eu tentar me, me, dar um passo de ajuste pra trás e não levar ataque de oportunidade? Só desengage. Só desengage. Ó, mas assim, sobre manobras, já que tu tá perguntando sobre essas coisas, tem uma que eu não sei se tu se confia, que é desarmar. Tu usa a tua luta e a luta do cara. É possível. É possível, né? Deixa eu ir aqui no livro rapidinho. Eu tô com ele aberto aqui, eu tô com ele aberto aqui, ó. Você derruba um item que a criatura esteja segurando. Normalmente o item cai no mesmo lugar que o alvo está. Se você vencer o teste oposto por 5 pontos ou mais, derruba o item com tanta força que também o empurra inquagrado em uma direção à sua escolha. Eu confio. Mas ali não vai dar, não, cara. Eu confio, cara. Se você não fez, como é que você vai saber? Eu confio, cara. Eu quero me meter porrada nesse cara. Não é um jeito de meter porrada fazer isso? Então, tirar a arma dele não é. Tô louco, desarmar não é? Assim, cara, não vai que vídeo bateria Eu vou tentar desarmar com a minha arma, eu não consigo atacar ele adjacente. Mas ele vai estar desarmado, pelo menos. Mas eu vou desarmar ele com o que? Com a minha mão? Você vai arpar porrada na arma dele. Não vai ter porrada. Eu consigo fazer isso adjacente? Você consegue desarmar, cara. Ah, então eu vou tentar testar. A Labar não consegue atacar, mas isso é uma manobra de luta. Peraí, só deixei uma coisa aqui rapidinho que eu tenho algumas coisas pra usar. Veja. Só tem que lembrar que tua arma tá com mais dois, tá? Tá quanto for fazer o teste? Uhum. Como eu odeio e amo mana no Tormenta. É um sistema tão bom, mas gasta tão rápido. Zang. Oi. Eu vou usar... Eu tenho quatro de carisma, eu vou usar quatro pontos de PM pra ganhar mais oito no teste. Caralho! Pra fazer o que? Do... Desarmar? Isso, pra desarmar. Vou mandar aqui, ó. O orgulho. Caralho... Tá... Gastei quatro pontos de mana, tá? Ok. Não, mas tu gastou... Não, não, não. Ah, valeu. Ok. E agora eu vou jogar o teste de luta com mais dois e mais oito. É, vai dar mais dez ao todo. Mais dez. Caralho. O teste de luta normal mais dez. Toma, mais dez. É, mas sai, cara. Se eu conseguir passar disso aqui, eu vou embora. Não, nem tem como. Nem preciso rolar. Eu maço que... Mais set. Joguei lá na PQP essa arma do cara. Olha aí, se não tivesse boa. Uhum. Caralho, velho. Você ali vê que não tem muita abertura e você consegue atacar com salabar por causa da distância. Mas você consegue achar um jeito ali de você acabar... Acapalhando o movimento do braço dele de pegada e ele acaba derrubando a arma dele do chão ali. E como você passou a jogar mais de cinco... Ele falhou. Ele falhou por mais... Ele falhou por mais de cinco. É o que eu tô te escrevendo agora. Calma, gente. Você pode escolher a direção que você quer empurrar a arma dele aí. Quando você vai jogar. Cara... Joga pra trás. Eu vou jogar pra nós, no caso. Você vai jogar de pra trás de você aqui? Isso. Acho que é melhor. Beleza. Então, meu, você desarma lá e a arma passa meio que por cima de você ali e cai atrás de você e o cara agora tá desarmado. Boa, boa. Aí, meu, não vai dar certo. Ah, dormiu. Também gastou todos os pênis. Até minha mãe, eu passei nos cobre pra fazer isso daqui. Agora é o ente. O lugar da tomada, mano. A gente vai dar uma espadada no rapaz aí. Doze. Tá. Opa. Pera aí. Beleza. Cara, o ente vem ali vendo que o cara tá desarmado aproveitando a oportunidade ali e já vem e desfera um golpe. O cara até tenta bloquear e no frenesírio abrir com o próprio braço, mas acaba passando o ataque mesmo assim e machuca ele ali consideravelmente onde acertou. E agora é os chefes bandidos que estão vendo ali que agora o líder deles está desarmado. Cara, vocês vêm aqui. Esse rapaz aqui, assim como o nosso amigo Boris, ele puxa uma pistola. Eita. Nossa. Meu, meu, aí não pode. Erro crítico é ficar a nuca do chefe. Ah, peraí. Welcome. Tei. Errou. Primeiro. Segundo. Tei. Errou. Esse cara é ruim demais pra tá que pare, velho. Muito bom. Cara, vocês vêm os dois sincronizados. puxam a pistola ali pra tentar ajudar o chefe deles. Mas no desespero ali de ver que eles estão provavelmente quase perdendo a luta por causa que agora o chefe deles está desarmado. Ele fica tremendo muito ali com a arma e acerta tipo a parede aqui. Acerta isso daqui também. Tudo errado, né? Vai lá agora, Boris. É você. Aí eu grito. Então vocês querem uma competição? Eu já pego. Olha o cara de Las Vegas aí. Mirando nesse daqui. Aposta 10zão. Aposta 10zão. Aposta 10zão. 10zão. Tome. Tome. Caralho. Cara, você vai lá, acerta mais um tiro no rapaz que já estava bem fudido já e derruba esse rapaz aqui. Eu falei, viu? Essa é que você usou uma arma. Agora é... O que você usou uma arma? Parece que não é mais que morreu. F. É, os budistas normais. Press F. E agora é você. Que daí? Dá um ataquezinho básico. Na frente, a porta está desarmada. Saiu até mais de um ataque. Só primeiro. Ah, na 22. Na verdade, 24, né? É. Beleza. Você consegue aproveitar também que o cara está desarmado se desfere mais um golpe ali. Machuca mais um pouquinho o campeão. Dois elétricos. Pô, eu estou ficando com nó no... Cara. Por que é? Tanto som de tiro que a gente tomou no ouvido, né? Vai... Sully, você. Todo mundo, tá ligado? Tomando aqui espaço fechado, não sei o que, porra. É, aqui, então. Onde que eu consigo tensionar legal o meu arco? Eu falo, Cacau! Aí você consegue acertar esse cara aqui. É, então. É que eu queria o de trás, por causa que você daqui já está melee. Ah, quer escolher? É foda. Não, então. É, por causa que você ficou assim. Está focando só... Tá bom, vai. Eu vou... É que tem para essa parede aqui. O Eto está chamando para o final faz um tempo. O que foi, Eto? É porque tu pode vir aqui comigo e tu acerta o cara de arco lá na ponta, cara. O cara de arco lá na ponta. É, passa por trás com ele e flanquear. Que é o que ele está falando. Tá, depois eu faço isso, então. Depois eu faço isso. Vou ver e te aviso. É que eu me mexi já, tipo, vai demorar para chegar aí, não vai? Não, cara. Tu pode só cancelar esse movimento que tu fez e fazer o movimento... Ctrl Z, pode? Pode, Leandro. 2, 3, 4, 5, 6. Consegue, até ali, ó. Aí, tá, beleza. Então eu venho aqui. Ctrl Z, ativado. Nossa. Eu vou aqui, já lousei tudo e pay nele. Pay? Mas não era um arco? É, o arco. Ah, velho. Foi fazer pay para um arco que faz tchum! Aí não vai, velho. Depois eu tenho que colocar um programa para colocar som de tiro toda vez que eu der um ataque. Bom, sua flecha passou zunindo ali. Eu queria pegar onde dele. Para poder fazer barulho de bongo. Sua flecha passou zunindo ali e não deu nada. Vai lá, Eto. Você viu seu amigo aí, faz só, passou longe. Como, tipo, como o cara não está me vendo ainda aqui ou ele já sabe que eu estou aqui? Não, ele sabe que tem alguma coisa aí porque o amigo dele foi aí e morreu. Ah, tá. Não, porque eu queria, tipo, tentar dar uma investida e na investida dar um ataque, ser um ataque curtivo. Não, eu não queria como. Mas ele não poderia desconfiar que foi o zunindo já que ele não te viu? É. Cara, ele até pode, mas, né, o cara também não é burro. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou ali no cara e vou dar o vou falar de novo, o normal de fogo nele. Olha lá, o ataque normal de fogo te dá 40 de dano. Ah, é. as minhas perícias para ver se não tem nada errado. Ou tem como me colocar do lado esquerdo dele e vencer em frente a ele? Esquerdo dele? Tá. Esquerdo, esquerdo. Aí é direito também. É porque onde eu estou vendo é direito. É que ele está vendo no meu ângulo, que eu estou vendo no ângulo seu. É que esquerdo dele, tipo, aqui, assim. Tá, desculpa. É que eu estou pegando o ângulo do seu aqui para lá. Eu sei, mas tá, te confirmar. Valeu, beleza. É, tá, vamos lá. Não parece nada errado para mim, não. tem nada errado na ficha, não, né? Aparentemente. Porque, ó, ela está com um bônus de ataque mais um por ser mágico. A sua multa usa destreza mesmo? A área da Diladina, isso? Ela usa destreza pelo... o... o meu nome. A com idade? Não, é... porque eu, como eu... Tá errado. É porque, ó, o que eu sei é eu posso bater usando uma daga com a minha destreza. Ok. É o que eu faço que eu tenho um planto que faz isso. Tá certo. Certo, ok. Tá certo. Vai lá, daga nele. Normal. Leapante mesmo. Lambinho. Ok, peraí. O mínimo de dança. Mas falou que o dano estava muito alto, né? Fazer o quê, né? Não, cara, se você chegar ali, dá uma rasgadinha ali na barriga dele, machuca um pouquinho, ele sente, mas ele ainda está em pé. Beleza. Agora o campeão salteador que está desarmado neste momento. Cara, você vê que o cara nem está pensando muito, ele está realmente puto que você derrubou a arma dele. Mas ele tem um capacete de chifres aqui, você notou, né? Ele vai dar uma cabeçada, velho. Ok. Corno! É, peraí. Cadê a ficha? Conhecendo o Zang, ele já pensou nesse ataque na hora que fez a ficha. Conhecendo o Zang, ele não pensou em estar escrevendo agora. O que eu não considerei. O que eu ia ser desarmado, né? Usa os status do Minotauro, ou já. Vai dar, tem a chifrada lá. Só estou colocando aqui a paradinha, peraí. Só não usa a força do Minotauro se a gente cai. Pode ficar tranquilo. A força do Minotauro. Se derrubar um, no turno, eu ainda chego no meu. Tá, é isso. 25. Caceta, acerta. Na verdade, é 26 e 9, tá? É, cara, quando ele acerta a cabeçada, você vê que, de novo, ele dá a cabeçada e ele dá mais um grito. e você vê que a força aumenta de novo de alguma forma. Você não sabe explicar como. Tá, como? Você não sabe explicar, exatamente. Tá bom, tá bom. Faz sentido. Faz sentido. Eu tentei, eu tentei. Vai, Cartorek. Que inferno de cara, você desarmou ele, tá reclamando? Aí eu falo, pega o machado e usa. Ótima ideia. Você pode, tá uma rapada. Cara, eu vou, é porque ele pode andar pra frente ainda, né, Zang? Não, mas o machado tá atrás de você, só se pega estender a mão e pegar. Mas o machado não é minha alabarda. Oxe. Meu filho, encontra que não arma. Eu vou dar pra rolar nele. Eu jogo minha alabarda pra cá, essa merda que só tá mexendo o saco. Pego meu bordão e dou bordada nesse cara aí. E vou usar PV. Ele é uma pornoada com mordão. E vou usar PV pra, manda pra morder ele. Cara, se a gente usar só a alabarda, nessas situações como o status do bordão que é você batendo com o cabo dela. Pode sair depois. Então, eu não sei, né? Você não precisa trocar de arma o tempo inteiro. É, eu tenho o bordão justamente por causa disso. Quer dizer, o que eu conheço da alabarda é o cabo dela não é mole. É mole? Não é mole. Não, mas é que assim, né? A alabarda, ela é uma arma de caralho, mas ela é grande. Eu não posso atacar adjacente porque ela é grande. Então, é que você não entendeu. A ponta. Você virar ela precisa usar o cabo nela. Só precisa usar o cabo bater como se fosse o bordão. Sim, eu achava justo também, mas quando a gente, quando eu fiz a ficha eu perguntei pra vocês se falou que não dava. Vamos fazer assim, melhor. É, senão eu vou ficar assim. Tá reembolsado o bordão aí. Beleza, eu vou ganhar um pedaço de pau. Então eu vou meter a mordoada nele e vou morder. Ok? Ô, Zang, coisa passada, mas só justificando porque que eu bato com a destreza, tá aqui, eu não tirei do nada, não. Não, eu só perguntei porque você falou pra ver se tava tudo certo. Acho que você tirou do nada e escreveu isso agora. E a mordida agora, Zang. O cara editou o PDF. Isso aí, eu uso com a katana. Morde. É a mordida, acho que eu não. Eu confiei no if, acho que ele falou que arma a distância usa a destreza também. Certo bastão, machuca ali um pouquinho, você vê que ele realmente sente ali, embora ele tá no frenesi da briga ali, mas a mordida ele consegue afastar você, tipo, com os braços assim dele. Aí você realmente sente que o peso do ataque dele tá diferente. Tá. Mesmo sem arma. É, agora é o Ent. O Ent vai dar uma espadada no bicho. Cadê? o MVP daqui. 20, ok. Cara, o Ent consegue desfilar um ataque ali também, mas aproveita pra acertar. Consegue passar o dano, ele vai dar 7 de dano. Tá com mais 2. 10 de dano também, Calma, o meu deu mais 2 no dano também, aquele lá. Deu, deu. Ele acerta a espadada ali, mais um ponto cego que o rapaz não tava conseguindo bloquear ali, já que ele tá sem arma, tá lutando ali, literalmente só com o que ele tá segurando ali, o que ele tá vestindo. E é isso aí, passando por essa humilhação. E agora é o Chef Bandido. Vou fazer, vou fazer, tipo, te bag na cara dele depois que ele morrer. O Chef Bandido, ele joga a pistola dele no chão, ele puxa aqui agora um machadinho, e ele vai te bater, Eto. Bater, Eto. Nossa. 23, acerta, né? Caramba, né? Mas caiu, lembra aquela cura, Eto? Mas é, né? Caiu? Tá vivo? Não, tô vivo, tô vivo. Cara, você sente a lanhada... Se eu levar um cusco, eu caio. Você sente a lanhada que, mano, machucou pra caralho, o cara, tipo, descontou a raiva de ter errado o tiro em você, basicamente, velho. E agora... Agora o Sony é a flecha e finaliza. Vai lá, Boris, você. Eu uso a ação de movimento pra recair, daí já sento um pipoco nesse. Vai lá. Xablau. Droga. Você tenta acertar aí, mas dessa vez... Não passa o tiro, velho. Deixa eu salvar um negocinho aqui. 3, isso, pá. O Sony tem arma corpo a corpo? Tenho. Porém, eu não tenho vida corpo a corpo. Ah, tá. Eu, pelo menos, em corpo a corpo, se precisar, eu tenho isso. É, então... Eu sou refutido, velho. Eu sou fuditado com isso. É, porque tu poderia vir pra perto de mim, pra pelo menos eu dar um ataque fortio. Matheus, depois tem que arrumar só na sua ficha aí. Desconfiar um pouco do dano da sua pistola. Que arma distância, você precisa de um poder pra somar destreza. Precisa de poder? Ah, eu falei errado. Qual poder, inclusive? A potência arma de fogo precisa, na verdade. Pode ser diferente de arco. Eu tenho que afirmar depois. Mas deixa assim por enquanto. Mexe agora, não. Ah. Vamos lá, agora é o que eu quirei. Cara, eu veio com a amiga olhadinha, a gente tava passando sufoco. Você viu? Dá pra ver não, pô. Dá pra ver não? Você viu o cara não vai estar nada. Não vi em quem. Eu vi eu dando um grito. Eu vi eu dando um grito. Dá um grito, então. Dá um grito aí. Já bati aqui. Ai, ai. É o do Tom, tá ligado? É o choque da uva. É o choque da uva. Graças a Deus, eu tô no outro quarto. Não tô no mesmo quarto que a minha esposa, não. Quirei, tentando correr ao encontro de seu amigo pra tomar uma machadada ali, você bate ali com uma força que só a sua raça tem dentro de você aí. A sua raça de homens tigre. Você falou igual ao cara do Globo Repórter. O quê? Por que você falou igual ao cara do Globo Repórter? Oxi. Você meteu uma anasalada muito boa a ele. Tava forte, ó. Você corta ali um corte diagonal com sua katana ali limpo, como se fosse um bambulo o cara, divide o maluco em dois ali onde não tem armadura. O cara cai no chão. humilhado. T-bag, t-bag, t-bag nele. Ok, agora é... Sully, você. Ué, eu vou, né? É... Eu não consigo chegar aqui nele. Consegue. É, consegue, pô. É, o Onys Raston que has... Foi sem querer, foi sem querer. Confio nos meus amigos que eles vão chegar lá. Mano, sério, eu sou muito fudido de vida, cara. Cara, eu tô... Eu tô... Não, você não tá fudido como eu tô. Mas tá game aí, cara. joga essa porra. Não é porque você tá vendo seu amigo morrendo que ele tá morrendo. Ele pode tá bem. É, o Onys Raston. Tá muito na cara que ele tá fudido. Cara, eu tô... Eu tô com um lapo no peito que tá descendo É só uma alinhada só, uma tatuagem, velho. É, o cara que eu botei um partido. O pessoal vai chegar aí, você. Confio. Perdeu um braço? É, o menos que eu mate ele agora. Tem! Opa. 15, deixa eu ver. Cara, no último momento aí que você vê que seu amigo tá precisando de sua ajuda, embora você tava muito relutante de atacar, claramente você nem escondeu isso. Deu pra ver na tensão que você tava puxando o ar, que você tem uma tramidinha. Vai se dar aquela última respirada funda, vê que seu amigo tá machucado, fecha o olho, solta a flecha e mata o último bandido. Aí... Ah, foi foi a mão de Deus. Eu não vou precisa engajar ser um ataque engajado. Eu também não tô entendendo, você tava querendo engajar se fosse ter um arco na mão, mas enfim, eu deixei. Então é por causa desse tipo, o Eto dá um ataque furtivo ali, mas o pessoal dá de ver ali. A primeira coisa que eu faço é ver esse machado desse cara aqui, é, eu vou tentar recuperar as flechas. Cara, o machado dele você não vê nada de normal, é realmente um machado de guerra comum. Eu tenho um insicismo. O machado de guerra comum é habilidade especial ser manuseado por um cara fodão. Leandro, eu consegui recuperar as flechas, né? Quanto você tirou dessa vez? Acho que foram três. Você consegue pegar umas duas. Duas? Ok. Bom, dos bandidos normais, vocês conseguem... Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô conseguindo os bandidos. Aliás, a gente, como tinha ficado lá da outra vez, eu fiquei com o dinheiro? Você tá com o dinheiro, depois divide. Ah, eu tô com o dinheiro. Ó, os bandidos normais conseguem 16, tá? Os bandidos normais, calma. 16. É... Cadê o outro? Peraí... 51 mais 16, que foi o primeiro. 51, 75, aham. Esse daqui vocês conseguem... Ah não, que tava o outro ali. É. 67, por enquanto. Mais... 32 também, olha que coisa. Mais 16. Mais 16. Não, esse aqui é o valor cheio, tá? O valor cheio é isso aí. Ah, esse último é 32, valor cheio. 97. 97. E por último... É que tinha 8 do meu dinheiro. Verdade. Faz pra mim aí... Pode ser o... Cartura que tá olhando aí o loot do campeão solteador. Sobrevivência. Sobreviva. 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 Ele tenta ter alguma coisa diferente. Ele só parece ser resistente pra caralho. E ele é uma... Mas aí, tem que fazer uma pergunta. Ele não poderia, como alternativa pro ataque extra que ele tem, em vez da mordida dar a cabeçada com o capacete? Sim. Oportunidades. Eu não perderia. Pois é, eu tô lembrando do espírito. É bom pra não... Eu mordi, né? E dormi, não sei como. É bom pra não quebrar dentes. Então... Porque numa arma você sabe como que trata a dentes, né? Vai ser justo. Eu pego esse... Esse capacete dele e desenho. Uhum. E... E vejo... E fico... Fico, na verdade, olhando. Eu dou um tempinho ali olhando esse capacete só. Cara, você olha o capacete e você vê que ele é um... Aparentemente ser de ferro. Um ferro mais resistente assim. É... Ele tem algumas... Umas marcas, alguns desenhos dele ali. Só faz pra mim um... Um conhecimento pra ver se você sabe do que que é. Posso fazer também? Meu amigo. Calma. Deixa ele fazer você sair dele primeiro. Ok. 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 Cara, pra você aquilo ali parece um cavalo num campo um pouco ensolarado. Posso tentar agora. Você tá realmente impressionado com o desenho. Você fala... Nossa, essa artística é muito bom, velho. É realmente... É um trabalho... É realmente um dos trabalhos feitos, velho. Ô, Hector, você tá... Você tá pedindo pra... Pra... Isso em voz alta pra ele? Acho que é. É... Eu mandei por texto porque não queria atrapalhar vocês aí falando. É... Quando eu ouço eu falo... Não, calma. Gente, todo mundo se reúne aqui do meu lado. Aí tipo... Eu peço pra você se formarem um círculo em volta de mim. É. Eu peço pra você formarem um círculo em volta de mim. Aí... Eu meio quei ajoelho no chão, pego meu bongo, respiro e... Tá. Aí vai uma aura assim. Ah. Sai. E vocês curam. Deixa eu ver pra aí. Que magia estranha. É alcance curta e recupera um d6. Pontos pra cada dois PM. Isso. Então 1d6. Faz um D6 aí pra todo mundo Caralho, barra derrubar Nossa É só um amigo Calma aí, gente A minha magia Porém, eu sei que não foi tão eficaz Por favor, três pomadas aí Calma aí, calma aí Ô Leandro, eu sei que não foi tão eficaz Você sabe, cara Você pelo menos desafinou alguma nota aí Eu vou tocar, então eu vou meio que fingir Que não foi uma música só Que foi duas músicas, assim, tipo, eu vou fingir Que é uma música só, só que fingir que eu não falhei Vitoralmente na primeira E vou continuar tocando Vai mandar de novo? Vou mandar de novo Faz só uma enganação, só pra ver se a galera vai perceber Meu Deus, cara Você poderia ter curado 12 de vida com o 3 Tocando a musiquinha E tipo assim, todo mundo perceber que eu colei Fala aí, Tanatos Ô Torek, duas pomadas, por favor Porque uma mordida tua, eu caio É só não morder Eu vou passar uma Duas pomadas pra ele aqui Me empolgo Enquanto você pergunta isso aí pro Pro Kora Que... Pra Torek Você vê que ele tava Fissurado com o Elmo lá Que ele pegou Tentando adivinhar Dos desenhos lá Posso tentar te ajudar Com esse Elmo? Ah, na verdade eu sou meio burro, né Vou ajudar com o que? Sei lá, deixa eu dar uma olhada pra ver se eu consigo Porque tem uns desenhos diferentes Talvez eu conheça Ah, é verdade Olha esses desenhos aqui, cara Eu passo pra você Conhecimento é... É, conhecimento Minha ficha tá em inglês Por algum motivo, eu não sei O navegador É, pode ser A minha meta também, tá Ó, conhecimento do 22 Neto, você consegue lembrar aí Da sua cabeça Que você viu esse símbolo Naquela galera que tava atacando a cidade Lá, quando vocês estavam fugindo Você foi o único que chegou na muralha Pra ver o que tava acontecendo E você viu muitos guerreiros Com esses símbolos aí Igual nesse capacete Lá naquele circo É Eu acho muito legal Quando os dados fazem A roleplay fazer sentido, sabe Tipo, realmente Ele seria o único que faria Porque ele foi Ele é muito bom Isso é RPG bom pra caralho Muito bom Ah, assim Nós temos Um Assim Você pode considerar se vai ser ou não Um problema pra você isso aí O que acontece Esses símbolos que tão aqui São os mesmos símbolos Que estavam na galera Que atacou a cidade Que a gente fugiu correndo E agora olhando melhor pra ele Eu consigo lembrar Que eu vi alguns guerreiros Usando esse mesmo capacete Aqueles bichos que estavam soltando Soltando verbe pela barriga Eu não usava esse negócio não Vai que começa a ser um Você lembra que é os guerreiros mais humanoides É Eu acho que eu fico nessa agora Vai que começa a ser Ele estendeu pra mim Devolvi Devolvi Devolviu? Eu coloco na cabeça Não O que eu te falo assim Vai de você ser um problema não Porque Explicando o que eu quis dizer Se você não quiser ter a preocupação De alguém te confundir Com uma pessoa Verdade Tá Entendi Ou tem uma questão moral Tipo Você está usando um capacete de assassinos É Zang Eu venho pra cá E Eu tento Raspar Raspar o que? Os desenhos Os desenhos É ferro muito Muito fundo? Ah Você consegue dar uma arranhada ali Pra dar uma disfarçada Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Caraca Tem uma fogueira em barraca Aqui O mestre está pedindo Pra descansar Aqui Ah Mostra tempo Firing Depois do boss Esse cara aqui Ele não expressou nada? Os caras estão em função fetal Ah tá Ele era só humano Nossa mano Bizarro É estranho Porque o cara Estava com uma pica Lins Filha da puta Tem um cara Tipo Tá ligado Coisa É verdade Ele está garimpando Ele pode estar andando daqui Pra cá É Tá bom Eu vou pegar uma faca Eu vou pegar uma faca Dos caras Que eles jogaram aqui No pessoal E vou tentar Talhar um pouco Esse símbolo Eu Cadê o cara Que falou Que era um Foi o Eto? O Eto Falou pra você Eu vou perto do Eto Fala o Eto Oi Isso aqui pode ser Mágico Isso aqui pode ser ruim Pra mim Ah sim A cidade toda Foi atacada por pessoas Usando isso aí Se eles conseguirem reconhecer Isso como sendo Daquele grupo de pessoas Você pode ser mal visto Na sociedade Agora se a gente Conseguir apagar De alguma forma É isso que eu falo Cara É só pegar a faquinha E ficar raspando Tem alguém que tem Misticismo na ficha? Eu tenho Então Quero aí Pra você ver a galera Analisando aí Esse capacete Você chega perto Assim Pra dar uma olhada Mais próxima Faz pra mim aí Um misticismo Boa 22 Cara Você reconhece isso aí Como sendo a marca Dos deuses do caos Aquela cruz Serrilhada Pra todo lado Lá Lá Doidona É Esse capacete Com certeza Não vai ser bem visto Mas só Para as pessoas Que tem conhecimento Mágico De resto Acho que Pessoas comuns Não iriam reconhecer Essa marca do caos Indivíduos Inclusive Mas esse negócio Que pode me fazer Mal? Eu detecto Alguma coisa mágica No capacete? Cara Não Mas assim Você sabe que Esse símbolo É realmente É entalhado Nas armaduras Desses salteadores Para tentar De alguma forma Atrair a atenção Dos deuses Quando eles estão lutando Então você até imagina Que esse momento Que ele está lutando Ele ataca E dá um grito Ele pedindo Meio que Como se fosse Ajuda divina Meio que um gladiador Para o cartouro Meio que entender também O gladiador Faz o ataque dele Aí ele grita Pede o favor Da plateia No caso da plateia São os deuses Que dão essa força Para ele continuar lutando Que massa Então gente Assim Eu sei que você não falou isso Mas É Estou explicando por que É isso aí Se o Harry Se o Harry Quisesse meter A loucura De Seguir um deus do carro Ele pode Ele pode Seguir um deus do carro Ele receberia o buff Assim né Entre aspas Ele pode E assim Também Já que você Rolou tão bem Misticismo Só para especificar Você sabe Isso aí Que o Harry Comentou Ele pode Realmente adorar Um deus do carro Se quiser Contanto que Ele se prova digno E dependendo De qual deles Ele adorar Você sabe Que o efeito Colateral Pode ser diferente Você conhece os deuses Efeito colateral Nem é benefício É Tem os benefícios Mas tem efeito colateral Sabe Como eu posso Explicar isso Para você Se você acreditar Se você acreditar Muito Em divindade Isso pode Atrar a atenção Dos deuses Malignos Eu considero Malignos Porque eu tenho O meu próprio deus Mas não é Se ele raspar O negócio Essa Não funcionaria Se ele usar Vamos lá Se ele usar Só para tipo Usar como uma arma E não tentar Se influenciar Ou tipo Ou os deuses Do caos Me deem forças Aí está de boa Mas se ele Em algum momento Ele fizer isso Pode dar merda É Isso que é O que pode acontecer Mas se ele quiser Muito Se ele quiser Seguir o deus Do caos Querer te chamar Atenção Mas se ele usar Normalmente Você quer chamar Atenção? Eu quero usar Esse negócio Mas você quer Chamar a atenção Dos deuses Não Acho que não Então está de boa Pô gente Eu só ficaria com medo De uns bichos De um capacete Agora o PJ Está falando Dependendo do benefício A gente até Pode tentar É como um desenho É como um tentáculo Aí Tá eu vou Eu vou ficar aqui Vou deixar Eu dei uma arranhada Nele aqui Na verdade É suficiente Para ficar Não dá nem Para saber O que é Um pouquinho Mais difícil De ver O que é Tá Você pode Se ele não quiser Danificar Você passa Lama Para sujar Ele E ninguém Conseguir enxergar É Depois eu vejo O que eu faço Bom Só para avisar Vocês É uma da manhã Agora Imagino que Não vão poder Ficar até tarde Então Eu sugiro a gente Parar aqui Porque vocês Ainda tem Um chão Para caminhar Descanso longo Com certeza Descanso aí Top Não Eu digo Para a sessão Mas não Descansa O personagem Ah tá Eu tô ruim A menos que Ninguém vai Querer dormir cedo Aqui Então Graças 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 As pomadas Eu estou Com a mesma Quantidade de vida Que eu entrei Ah então Vou botar outro bicho Aqui Pera aí Graças A minha cura Excelentíssima Eu tô quase For life Quer parar aqui Vocês que sabem Assim Eu tô com sono Mas se vocês Quiserem ficar Fico E Frit Coxa Você toma Um banho Do seus pais Só duas Da manhã Três Quer ir até As duas Então Tem problema Para alguém Eu tô no quarto Dormindo E boa Também Então Vambora Gente Eu só Boitão Eu vou 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 Conversando Aqui Sobre o capacete O que Que o capacete Vai fazer Pode colocar Que ele dá Um dano Da chifrada Que tem No minotauro Lá Você coloca Na raça Do minotauro No livro Coloca os status Da chifrada Que tá lá Tá bom Vou preencher Aí a força Da chifrada Depende mais Do seu personagem Não entendi O que você falou Desculpa A força da chifrada Depende do seu personagem Ah sim Claro Eu vou Vou tentar Achar aqui O minotauro Uma pergunta E eu uso ele Em substituição Da mordida No caso Se você quiser Sim Tá bom Entendi Ou é mordida Entendi Beleza Beleza Vou ajustar Aqui Antes que eu vou começar Fazer ASMR Vocês avisam Hã? Se eu começar Fazer ASMR Ai meu Deus É esse tipo De bardo Que isso é? Não Não Meu Deus Todo mundo Voltou? Deu Tenho que ver aqui O negócio Se eu fiz alguma coisa Erra contra meu Deus Eu tenho crises E objetivos Aqui de Linhru Vitorian Vou fazer uma pergunta Eu Foi devoto De Linhru? Eu sou Não sei O que que é Linhru? Deu ruim Então Deu ruim Então Pra tu Não era pra tu Ter feito uma coisa Eu nem sei o que que é isso Mas depois eu vejo Não sei nem se esse símbolo Daqui o melhor Pra estar no capacete Que símbolo? Mandei no Tá de boa Eu não posso fazer Enganação Furtividade E ladinagem Tá de boa É o símbolo do indiviso O negócio De atacar furtivo Mas ele não atacou Pode Ataque flanqueado Pode Bom gente Então agora que o todo mundo De volta Vocês estão aí Na carne eficiente Que vocês fizeram Vocês viram que tem um cara Em posição fetal Em choque Que ele viu o combate Conta sendo ali Se escondeu Na melhor possível Ali Por favor Alguém me tira daqui Eu vou lá no Tanto Vai lá tanto Eu vou olhar assim Peraí e falei Ei, ei, ei É o senhor É o homem É o homem Tá Opa, poxa Pode levantar eles A gente já acabou com eles Acabou, finalmente Bom, você já viu Outro deles por aqui É, que eu saiba não Aqui que eles se concentravam Aqui, aqui Tipo nesse exato lugar aqui Ah, é o que eu sei sim Mas assim Esse grupo Não sei se É todo mundo Aqui Nessa ilha Pode ser Um grupo de bandido Que se estendeu até aqui Entendi Ok Mas Então você não viu Nenhum outro Não O que eu vi É que isso Eu nunca fui Para os outros lados Da mina Eu estava barricado ali Eu não estava aqui Quando aconteceu Barricada Você sabe o que pode ser? Não faço ideia Já estava aqui Quando eu cheguei Troca Cara, está comendo o ouro ali Ok, está comendo o ouro aqui Eu pego a ratão dele Eu falei É, serviram? Não, não Obrigado Ok Verdade, Zang Olha o tanto de ouro que tem aqui Sim, são ouros Exatamente Aí, estamos ricos E aqui vocês encontram Riquezas Riquezas não É Recompensas Cara, eu tenho que procurar Um ferreiro E um encantador Depois Para cantar essa Ah, se ao menos O Messi tivesse feito Alguns Pelo mundo Hum Cadê, cadê Jóias Espero que o mercador Do Resident Evil Faça encantamento O problema é que o cara faz Mas ele demora Para trazer, né Lingote de ouro Eu tipo Eu não quero lingote de ouro Porque você lingote É a barra Eu estava com Eu estava com o celular 20 horas Quando eu cheguei Não, 20 Um pouquinho mais Quando eu cheguei Naquela ilha Primeira Aí eu pedi Para ele pegar O negócio Para mim Até agora não trouxe Quantos que tem Quantos que tem aqui 5 Falar nisso Tudo bem Eu queria que o bichinho aparecesse a cada bichinho que a gente matasse Você encontra um estimado em ouro de 200 bares Nesse negócio Alguém anota isso aí Eu anoto aqui Pode anotar Se quiser na ficha do barco Todo mundo tem acesso Onde que é melhor para vocês controlar Pode fazer isso então Pode A ficha do barco para vocês customizar Porque todo ouro que eu estou pegando eu estou deixando comigo Já que tem hora que vai estar comigo Pode colocar no barco se quiser Faz um tesouro do barco Faz cinco riquezas do grupo É Mas gente Ó O Helden O Helden O Helden O Helden O Helden Desculpa O Helden tinha escondido a parte do dinheiro dele no barco É Não vai ficar ficando calfuso isso aí Se ele colocou na ficha lá não É só você subtrair de lá Não Eu tirei da minha ficha e coloquei na ficha do barco Eu fiz isso É só concentrar no barco Esquece o valor do dinheiro que está no barco É Tem uns que achar dois de novo né Ah tem cargas aí Exatamente Já tem uma reserva para munição Bom Nas barracas aqui dos caras Vocês não veem muita coisa nada demais Tipo um saco de dormir lá dentro Só para descanso mesmo Tem aqui uma mochila com algumas coisas Vocês até encontram ali Deixa eu ver Se você é bonzinho Cadê? Esse mestre é muito bonzinho já Tem que mudar um pouco Vamos ver Você é muito bonzinho Um descendo Um descendo Tira 100 Arma mágica Avalanche 95 Rápido Ah peraí O Bocação Ah não tá aí Diga É o Heori Ele já mudou ali Ele tem 200 tibars em gold Na anotações Isso E tem o tibar do oficial ali Do barco Que é 4139 Agora tá Tava com 3900 Nessa mochila vocês encontram Um frasco de aço Ok Uma essência de mana Me gusta E Uma tocha Apagada Boa Ok Uma tocha acesa Dentro da barraca Eu venho nesse machado E vou procurar no machado E se não tem aquelas inscrições Também Ah você vê que tem os desenhos Lá Mesma coisa Na lâmina Alguém deve pagar caro nisso Eu vou guardar comigo Ok Me tira uma dúvida Alguém não tinha pegado um florete Ou vender esse florete Tá comigo Tem como me arranjar aí por favor Coloca machado de guerra salteador aí depois Tô brincando tá Claro que tem Que pena que foi tabela aleatória de arma mágica 91 a 100 é arma específica E a minha coisa é muito foda E nem o Vini Boss aí tinha uma arma mágica Ia sair algo muito foda E aí Pronto cês vão Descansar essa fogueira Tô tentando brigar com a minha ficha aqui Pera aí Brigue Quem tá ganhando Atualmente ela É triste Eu aprovo descansar essa fogueira aqui Recuperar meus spam Meus pontos de vida É o top spam Tá com spam né Não recupera assim né Pô cês vão ficar um bom tempo Pra ficar full life aí viu Ah eu quero um pouquinho É o que o Junior falou Tô tranquilo É mais fácil tu usar essa essência de mana Ou Esqueci o nome Que eles O carinha que mora logo ali Pegou o Floreto e caramba Faz que nem o Padrinhos Mágicos chama de Homem Gato Homem Gato Valeu aí Tomou junto Ah já revelei aqui tá Que cês conseguiram ver ali que não tinha nada De onde cês tava Ok Então só tem Três rotas De onde quatro rotas Cês podem seguir Bom por mim A gente A gente vem por aqui Aqui ó Eu tentei desbugar minha ficha Minha ficha bugou Desgraça Tá É Cara Um bagulho que Um bagulho que tinha aqui ó Eu não quero passar aquele negócio ali não Acho hein Aí eu falo Vamos olhar o que tem aqui Ah outra coisa que cês acham na barraca Cês acham algumas pás aqui Aqui dentro Picaretas Ferramentas Vamos descobrir se tem alguma coisa perigosa Eu pego a essência de mana Eu posso tomar pra descobrir se tem alguma coisa Nove metros tá gente Cara Cê pode Mas onde que você quer soltar magia Porque é nove metros em volta de você Próxima barricada Quanto a essência de mana Recupera A essência de mana Recupera Pera aí Eu vou seguindo Não deixo A essência de mana é um D4 Infelizmente Oh tristeza Vamos bola Triste Eu acho triste Que a essência de mana é mais cara Do que a pomada E restaura menos Porque mana é roubada pra caralho Proporcionalmente Tipo assim Você vai gastar Um só Um só de mana Por magia Sabe Proporcionalmente É o parecido Tô gastando um pênel Mas pra saber se tem A raza da criatura Se tiver Tá em nove metros Aí você não consegue sentir nada Aí volta onde você tá Joga aí a magia Você não sente nada Ok Em nove metros Aqui não tem nada Coração de barricada É Faz coisa É uma volta de você A gente seguiu os caminhos livres primeiro Pra explorar E depois a gente fez A gente vai ter que vir Seria melhor resolver agora Que a gente tá Mais tranquilo Depois da sua incrível Cura Quem me deixou Fogar a P Bom Na próxima Cura Então Tá bom Então A gente Ajuda aqui A atirar Então A atirar Essas coisas Pra derrubar a barricada Isso Cara Eu não tô querendo muito Bom A barricada aí não Democrática Assim Eu não vou no derruba A gente Vem pra quê? Vamo 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 Explorar A caverna E ao mesmo tempo Se possível Eliminar Alguns bandidos Isso aí Isso aí não tá Segurando Bandidos Isso aí tá Segurando Não Tá segurando Bichos Tá aqui Façam pra mim Uma percepção Vamos chegar aqui Onde tá o Ent Da hora A vida Ui Perceptivo Vinte Natural Ok Você tem só um De percepção Eu tenho Um de sabedoria Eu vou treinar Meio Tá Sule E Kirei E Kartorak Você consegue escutar Barulho de flechas Unindo Só que Só o Kirei Consegue escutar O barulho De como se fosse Uma coisa Girando Uma coisa Tipo Quando você põe Uma corrente Girava Será que é Ramadilha Vocês escutaram Isso também O que vocês escutaram Flechas É disso que tá falando Parece algo girando E parece flecha Sendo disparada Né É O Zang Se for Eu estou supando Que isso Seja uma armadilha Eu posso tentar Localizar Um pouco de ignição Dela Pra desarmar Pode Eu falei o que Pra poder achar Uma investigação Você vai tentar Jeter lá furtivo O que você vai fazer É Agora Depois que você falou Isso Eu acho melhor Ah Então você vai fazer Só porque eu falei Então você não tá furtido Eita porra Cara Se você chega aqui na frente Pra tentar Achar Alguma armadilha Que possa ter descrito Alguma coisa Que ative ela Daqui de cima Você vê Aquele mesmo Platô Parece com aquele Que vocês viram lá atrás E daqui de cima Você vê que tem um Goblin Dando risadinha Lá de cima Goblin, bandido Puta merda Ah Tá E na hora que você aparece Na hora que você aparece Vai zunir uma flecha Lá vai a cura Lá vai a cura Lá vai a pedra O Zang Mas aquele bagulho Da pedra Eu fiquei muito encucado Você viu Eu não ia conseguir Eu não ia dormir Hoje Você desmontou a caverna Pachão Aqui Beleza Vem um Ok Não pegou A gente passa assim Zunindo assim Do seu pé Você tem que esquivar dela Tranquilamente Aí você vê que ele dá Tipo aquele comando Pra avisar a galera Que tem uma coisa aqui perto Vem aqui 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 Deixa eu ver Eu volto Eu volto Eu volto e aviso Goblin Warhammer só fala inglês com sotaque britânico Mas ele fala inglês Inglês com sotaque britânico Mas é Eles falam assim Eu falo Tem Goblins Ali na frente E eles estão com arcos e flechas Quantos Quantos aí você pediu demais A gente tá em bem desvantagem Cara O Zang Mas eu escutei Puxando o arco Não foi isso Você escutou flechas unindo Tá Tem algo errado Eu tô sentindo Pois então Assim faz pra mim Intuição Vai lá Intuição Ok Aparentemente os jogadores Não bateram no teste Pô Tô intuitivo Vai Noz Tassuli E Eto Vocês Dada a descrição Do bora que vocês ouviram Vocês Tudo indica Que Esses govens Não estão sozinhos Obviamente E eles estão brigando Com alguma coisa Sim Ah tá Por isso vocês Resolveram Fragil Zulino Mas com o que? Ficou todo mundo parado Aqui Acho que sim Pelo visto Aparentemente sim Tem Quais as ordens Alguma coisa Tu não escutou eu falando Que tinha um Goblin com arco e flecha Ou a gente tá perguntando as ordens A eles Então a gente tem que avaliar a situação Porque a gente tem desvantagem A gente não sabe quantos tem O que são Como estão Reconhecimento 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 Então É Pode ser Ok Aí ele vai lá pra frente Reconhece Mas volta rápido Ele vai lá pra frente Começa a escalar A parada aqui Atletismo O Goblinzinho Legal Cara Você vê que a gente tenta escalar e amparar Mas ele tá tendo uma dificuldade E o Goblin tá rachando o bico da cara dele Eu vou atrás dele ali e ajudo ele Tento dar uma força pra ele Você dá a força e você tem que subir Nas montanhas de músculo Ele deixando Elas indo na frente Pra se ver a tiqueira Aí ele fala Três unidades detectadas Então Ok Três Vamos atacar? Três Goblins Ou três coisas? Três Goblins Só três Que ele tá vendo Só três Bom gente Vamos pra cima E os Goblins vão atacar ele Agora sim Goblins não se fala Goblins se mata Exatamente Falou com um anão Só que não é anão Goblins Opa Tá aí Crenha dos Zeng é abrindo mais duas Finches Eu posso dar uma olhada O que tem pra cá Seis metros pra cá Zeng Pera aí rapidão Não tô vendo Tá Tá bom Ok O que que você perguntou Nicolas Se você ia avançar também Vou Mais atrás Não vou Dar as caras logo No início No início Não Beleza O que que você tinha apertado Healy Ele conseguiu ver Pra essa direção Daqui Ah Você vê que é só parede Não tem nada Não Calma aí Mas não vai Empolgado não Até onde falou Ali Não tem nada O que que você veio pra cá Veio Pera aí que não tem nada Tá Só vou dar um ataque Do 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 Vai pegar o Ant aqui Ele vai dar Duas ataquinhas Goblin com Dividido Adino Pessoal Nome Mais papel Do que papel Caralho Ok Agora Vai manter a iniciativa Quer rolar de novo Alvo só os bichos Eu gosto de rolar de novo Então rola de novo Só isso 23 13 Tem alguma coisa errada PT aqui Que isso Eleição chegando Reto Nove Bones É IFT Não é IFT Obrigado Podia ter disparado Eu jogar Meu dado Continuando seus dados Maravilhos Real de Matheus Com a iniciativa Ótimo É Boris Tá Iniciadores Doente eu vou manter o mesmo Véio Ahn Aqui E agora os É o som de rolar a iniciativa Goblins Ah vou rolar a iniciativa Véio Foda Só que ele vai tirar 20 Agora Ai Nossa Ficou no mesmo lugar E eu ia jogar do mesmo jeito Atrás dele Do mesmo jeito Mesmo assim Pô a Goblin Isso aí Eu ia sair E eu saí E agir primeiro Puxa Beleza Surly Você é o primeiro Eu tenho visão dos Goblins Daqui não Você não consegue tirar do arco Daí não Porra É um platozinho 3 metros de altura Ah não queria subir lá Só se eu for hipfire Igual o que é esse Oi Você precisa subir Você sabe o que quiser Ah então Eu achei um apunho Eu ia dar uma fechada né Tem um lugar Que eu consigo Fazer alguma coisa Pra ter visão ali de cima Conseguir mirar Sim Na parede pra escalar Ah tá bom Vou tentar dar uma escaladinha Ah aqui atrás Você vê que tem tipo Uma rampinha Se você quiser Tentar por ali Mete o louco Faz corrida Na outra parede Se joga Solta o mortal Interessante Eu vou Subir no Goblin Eu vou tipo Tentar vir pra essa parede aqui E tentar pular Tipo em cima do Doente O cara eu levo As level 2 Ok Vai lá Acrobacia né O cara é um pulo alto Exatamente É um pulo alto Acrobacia Acrobacia Ah pulo alto Então Qual a qual eu faço É um pulo Acrobacia Vai lá Cara Você não consegue Nossa Você pula aqui Tenta pular ali Em cima doente Do jeito que você queria Você não consegue Ah 22 Onde eu consegui chegar Você quase conseguiu subir dele Quase Mas não foi suficiente Mas você consegue escorregar aqui Quando você caiu atrás dele Ah escorreguei Ai Não consigo nem Uma flechinha Assim Uma meiazinha Cara Não tem como Porra mano Eto Você Eu Vou tentar escalar Para poder ajudar o golem Mas eu estou com medo De escalar Ajudar o golem O golem Traidor A gente precisando De um contonete Traidor Traidor Do pior tipo Vai lá Tenta escalar aí Atletismo É atletismo mesmo Ou pode ser uma Acrobacia Hum Cara É como eu falei É um pulo alto Mas só se escalar Mas você que sabe Não Tá bom então Vai o atletismo O inimigo Dessa PT É atletismo Todo mundo aqui Na estrela Cara Com muita dificuldade Assim Mas Você não consegue Subir ainda Beleza Realmente É Complicadinho Eu vou pegar o talento Do acrobático Agora são os goblins Eu sou acrobático Esse goblin Vai vir até aqui Eu sou acrobático Esse goblin Vai vir até aqui Você tá fazendo Como assim E por que Que tá dando errado O cara botando Por abaixo Bom Primeiro ataque Vai ser Os dois Adagas Eu lembrei Niklos Obrigado Você lembrou Que eu também Sou Dois ataques Do golem Que não Acertam Tá Um tiro De arco Vai no Lagartito Venha Chamou E foi E o outro Vai no Sul Essa é Na mesa Do Niklos O Kain É Kain Bate forte A cartora que sente a flechinha No braço Não machuca muito Mas sente um pouquinho Uma pontada E o gole Consegue segurar os dois Atacos ali Que nem passa Uma armadura dele Vai vir a pontada Que esse bicho Foi levado daqui a pouco Kirei Você Vamos lá Nossa Até caiu Nossa Tomou Gank Acho que eles Estão mortos Ih Rapaz Foi bom Voltei Foi o seu Armando Atletismo Ok Você consegue Subir lá Ação de movimento Então ataque Dezesseis Dezesseis Você Acerta Ok Doze De dano Cara Você sobe ali Corta o Goblin Como se fosse Frut Ninja E Corta ele Morto No chão E agora É O Ent Vai batendo Esse gole Que tá na frente dele O Goblin Tá confuso Espada E ele também Faz a parte dele Matando O Goblin Que tava batendo nele E agora É Boris É Seis quadrados Que anda Seis quadrados Na vez nove 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 com dash É seis normal Se não me engano Três Quatro Cinco E sumo por aqui Fazendo essa Rota Pra cá Faz o teste de percepção Pra você fazer esse movimento aí Percepção Exatamente Ok Cara Você chega até aqui Você chega até ali E na hora que você ia subir aqui Você nota que tem tipo Um chão falso aqui Na subidinha É muito grande o chão falso? Não muito É suficiente pra acabar uma pessoa Então eu faço um Seria Combra assim Ou atlantismo aí? Pode ser um atlantismo Você dá um pulo por cima Mas não é tão difícil Porque você já detectou O lugar E não é tão grande Ok Você pula por cima Tenho que ir na mente Aí eu venho parar Aqui atrás E dou um tiro Ok Só um segundo Que a falta De uma segunda tela Tá se financiando Nessa sessão Beleza Você dá o tiro no Goblin Ele sente Abriu ali Um buraco sinistro No nele Tá bem machucado E agora Pra finalizar Kartorek Vamos lá Nossa Os humilhados Sendo exaltados Sobrou Vai lá Eu não vou subir lá Eles se viram Que esse bicho Eu não consigo nem Atacar esse cara Eu venho pra cá E fico com ação preparada Assim Deve ter uma outra coisa É daqui Você consegue escutar Aquele barulho Que ele tava falando Da parada girando E tá Tá ainda girando? Tá ainda Tá ainda É Eu sei o que é Um barulho de luta Tá tendo luta Sim Você escuta Um barulho de metal Batendo Coisa assim Cara Eu vim até Um pouco mais Frente Eu fiquei Instigado E tô com ação Preparada Tá acontecendo Um pouquinho Na sua frente Você consegue ver Que tem um Goblin ali De costas Na terra Onde você tá É mas eu não consigo É mas ele não É no escuro É O que ele consegue Ver daí É o Goblin É tá Eu não consigo Fazer Eu não consigo Você consegue ver Esse daqui Também O ratinho Que você já conhece E com o barulho Da coisa girando Acaba o mistério Com esse Goblin Fanático Goblin da noite Aí Loucaço Girando Mas ele tá Girando Batendo em alguém Ele tá Girando e batendo Nos ratos Batendo aliados Ele não tá Descredindo Ninguém Ele só quer Bater Eu não sei o que fazer Eu tô em ação Preparada Se algum Chegar Eu vou Espetar E foda Ok É isso Vai lá Agora Sully Eu percebi Que o Coiso Pulou O piso Falso Aqui né Sim Você viu Que ele pulou Alguma coisa Mas você não viu Exatamente O que Mas sabe Que tem Alguma coisa Aí É Ah Vou pular Então Aqui Igual Efeitos Pra tentar Acertar Faz uma percepção Porque ele não falou Exatamente Onde está O chão Para você Ok Foda Você viu Que ele pulou Mas ele não falou Nada Cara Você tenta Mais ou menos Adivinhar De onde você Viu Você estava Aqui Afinal de contas Você viu Ele pulando Mas você não viu Exatamente De onde Até onde Então você não Meio que Tenta Adivinhar Onde que é Mas você pula Assim Sem Querer Cair Ah Porra Eu ia perguntar Se aqui Eu já tenho Já tenho Vida Mas você Continuou Por cima Então Você cai Na hora que você Ver o chão falso Você olha Para baixo Tem aqueles Spikes De madeira E você Toma Nicolas Nossa Assim Para desencarro De consciência Não dá Para fazer Um teste Reflex Para tentar Salvar Ele O único Que está Perto Dois De danos Só eu Você estava Dois De danos E você Ficou Bem preso Puta Que pariu Bom Eu caí Eu consigo Fazer alguma coisa Gritar Tentar sair Talvez Acrobacia Assim Para tentar Sair Tentar fazer O máximo Que pode acontecer É de dar errado Você cai de novo Ok Mas Você vai tentar Tentar sair Pular Para fora Cara Você vai Você se mata Para soltar Bem relacionado Os jogos mortais Das seringas Então Sair do buraco Você vai Tentar escalar Pula Tal Tal Pula Para um lado Para um Você escorrega E De novo Toma 6 Eu olho para o golem Eu olho para o golem E falo O teu mestre está cometendo suicídio Vale ajudar ele Estou tentando Estou tentando Ver o pulo dele Tinha uma cabeça Saindo e caindo Tentar ficar em uma posição Onde não tem Nenhum espinho Trava de mim É Agora você já está Bem gravado É Agora você tem Um problema Reto Você Eu? É Ah tá É porque a gente Está em iniciativa Ainda Isso é uma merda Nossa É o combate Afinal de contas É por não saber Que ele tinha caído Dentro do combate Pensei que ele tinha matado Todos os goblins Não É Eu dou a volta E Se eu não me engano Eu tenho uma corda Na minha mochila Deixa eu só confirmar Eu nem sei que ele está ali Nem sei o que está acontecendo Você não viu Você viu que foi para lá E não viu o que aconteceu Você escutou um tiro E um grito De alguém sendo espetado Eu sei que o touro aqui Foi ali para a esquerda Ou ele subiu também E acabou descendo Você vê que ele foi para cá Não vê se ele subiu Você vê ele fazendo essa curva aqui Mas não vê se ele Foi para lá Subiu Não tem como saber Então eu vou Tentar ver se foi o touro Que aconteceu alguma coisa Já que em regra Foi ele que se distanciou E eu confio que o O ente E o que eles Conseguem matar o goblins Você vai lá para perto Do cartouro que está Isso Ok Eu chego Cartouro Que foi você que gritou Real Eu falo não Eu falo não Olha aquele gira-gira ali Gira-gira Ah ele não vê Bom eu falei Mas eu falei Porque eu esqueço Que ele não vê no escuro Não tranquilo Mas você vê Você vê que eu estou armado Para frente Com ação preparada Ah sim Eu não estou vendo Nenhum gira-gira Mas eu acho que aconteceu Alguma coisa errada ali Tem um monte Tem uma luta aqui na frente Está tendo uma Uma batalha E agora São os goblins Vamos fazer mais uma coiseta Não Eu poderia me mover de novo Mas deixa quieto Cara você vê que a primeira ação do goblins É virar ele Está rachando de rir Está olhando para trás Eu acredito que isso deu certo Não O cara tomou um Ele não deve ter perdido Metade Ou no braço Cara mas com esses goblins de Warhammer Eles são fanáticos Sim Ele vai dar uma facada Agora em você Kirei Kirei Duas facadas Na verdade Uma Duas E errou Ok Errou as duas Mas ele continua a se analisar Talvez isso tenha que aparar um pouco O ataque dele Ele não consegue parar da idade E agora é você Kirei Ataca aí Beleza Você esquiva perfeitamente Dos ataques do goblins Já vira ali dando Repost Basicamente E Mata o último goblins Que estava aí com vocês Acabou Encast o combate Ou Não é esse combate Incluído nesse combate Galera Está incluso Ah então Ainda está As torne A sequência de A dança continua Ente Parece ser forte Tomar uma bolada Ente A gente vai vir até aqui Ver que o Mestre caiu Ele vai estender a mão Para você É isso ali Segura a mão dele A garrafa Foda Tudo isso Mestre Não é rascada É muito bom Foda Só seria ruim Se ele tivesse Um crítico Ok Eu ia usar Eu ia falar Amarrar uma corda nele E puxar Quando o Suri sobe Você Quero ir embora Ele realmente está bem machucado Por causa dos espetos E aí A gente Aponta Para descer E fala Acho melhor a gente ir por aqui Eu desço E puxo vocês Eu acho Que eu vou ficar Aqui em cima Talvez Eu respondo O que está acontecendo Ali do outro lado E aí eu estou Tipo Bota a mão Na perna Que está meio Doendo Tá o palitinho Eu acho que daqui Eles conseguem escutar O barulho de batalha Agora sim Agora que eles não estão Mais brigando Aqui sim E você Boris Inclusive Talvez eu fique aqui em cima Para pegar Angulo Para atirar Para atirar Nessa ré Se fosse Eu queria ser o rei leão É foda Imagina O golem Mandar um vida long Ao rei Aí ele crê consciência Depois de matar ele Nossa Long live the king Quem Quem quer Eu estou caindo É o Boris É o Boral Eu É você Tá Consigo chegar nesse Aqui Ainda aqui em cima Sem descer Tá na base Da parada Aí eu paro Posso usar ação de ataque Para recarregar Pode Então recarrego E fico aqui parado Ok Carturek Você Cara Eles não Não se mataram Ali embaixo Eles estão degradando Mas Ainda não se mataram Não Ó Céus Isso daqui vai acontecer Sabe o que? É aquele joguinho Que só acontece Quando chega perto Pessoal Aí deu ruim Zang Zang O que nós vamos fazer Sim Hellrin Hellrin Tô nervoso Tô nervoso Por quê? Só porque tem um cara Girando? Sim Cara Ele tá se divertindo A cara dele É um pior Da casa própria Vai lá Dá um abraço Pra ganhar sua casa própria Deixar em mim Deixar minha vida Deixar minha vida aqui É Eu posso usar uma cura Daqui Onde eu tô Usar cura? É meio estranho esse Bounce Como de cura É toque Você pode usar Você quer usar em alguém? É No lizard Né? Em mim Ah Então você pode E usar Mas aí eu perco Minha ação preparada Ou não Sim Na verdade eu não sei Se é uma ação de movimento Pra se curar Deve ser a ação padrão Acho que é ação padrão Se eu não me engano Se eu não me engano Se curar com balsam É uma ação completa É uma ação de movimento É uma ação completa E uma ação de movimento Pra você passar É Mas eu vou ter que recuar Fazer isso Tá Eu vou Vou voltar um pouco Porque Eu posso dar um passo Pra cá Só pelo menos E fazer isso? Ou não daria Movimento suficiente? Cara É queimação completa Né? Então você gasta só de movimento E de ataque Pra fazer isso Então tem que ficar parada E fold É tipo isso Eu vou fazer isso e fold Sully Que está aí Furado Ah Eu vou ter que Se eu ver aqui Pro cantinho Aqui assim Eu consigo pegar Angulo Nossa Cara Vou de 24 Consegue o que? Pegar angulo aqui Pra flecha? Consegue Consegue Usando a instância Usando É mano Muito quase Mas consegue Vou tentar o arco e flecha Aqui então Então Tchum Eu acho que fiz o som errado ainda Cara Você passa a ver flechas unindo Do lado do Goblin Na hora que passa Você vê que ele dá uma virada Eu vou olhar pra trás Ok Você não acerta ele não Perece E agora Kirei E você Não Não pera aí Agora é o Eto Desculpa Ok O bicho viu a flecha vindo Deu Ele virou assim Que a flecha caiu do lado dele Ele está com arma Desculpa Corpo Ou está com arma à distância Ele está com as duas Adagas na mão Embora o modelo é uma lança Não tinha modelo da adaga Tá Eu vou O Torak está Numa posição Que é visível Ou Ele está escondido Ali É visível Onde ele está Então eu vou ficar aqui Eu vou aguardar Segurar a jogada Assim que ele chegar Perto do Torak E o atacar Ok E agora são os Goblins Torak Na hora que você Passa a pomada Que você Tá olhando pra dentro De novo O cara que está girando Você vê que Finalmente ele conecta Um golpe Esse que é escravo Ele é esmagado Na parede E jogado pro outro lado Esse que é jogado Pro outro lado Aqui também Esse que tenta Chegar de perto Vai pro outro lado É jogado pra trás Também E outro Só estou vendo a mão Mexendo Eu também Opa, pera aí Desculpa Mas nós estamos entendendo Pera aí Pera aí Pera aí Agora está vendo Esse daqui Porque tem esse Esse Isso Esse Ok Deixa eu rever A galera que está aqui Unidades nessa unidade Vai logo Impérios imortais Caralho Escavens Pronto E Goblins Então Esse aqui Deletado Sumiu Deletado Sumiu Deletado Sumiu Tem um ratinho ali Só desesperado Ali atrás Ele começa a falar Fuja, fuja E esse Goblin Vai vir pra cá Claro Obviamente Porque eu tirei O meu negócio Ele vai te bater Ah, na verdade Eu vou bater Eu vou bater Eu não consigo Eu não consigo Bater nele Ah é O Boris Quem estava com ação Preparada Eu não Eu nem Recarrequei O cartão que estava aqui Você está aqui Beleza Mas eu posso Depois que ele atacar Então Eu posso fazer Minha jogada Eu posso me movimentar E atacar ele Então, não é isso? Uhum Pode vir pra cá Tá Beleza Tá, esse Goblin Você vê que ele vem pra cá E fala Volta, seu burro Volta aqui Tem vantagem E aí ele volta pra cá E esse Goblin aqui Ele, tipo Dá as costas Porque ele vai querer correr depois E agora É esse daqui de trás Que ele vai vir aqui E bater no esquerdo escravo Dois ataques de adaga Caralho Abre a porra Fugiu Ficou um pouquinho Deixa eu ver se ele acertou Cadê Você errou É incompetente Doze e três Errou a unidade Com a segunda menor armadura Do arnombor Ele acerta E machuca um pouquinho O ratinho atrás E escuta E agora Rato, rato, rato Kira aí Escape não fala Escape, escape, escape Saudade Saudade Só que sou estudo Aquele mapa Tô todo Caramba rapaz Ele já tá chegando Eu sei Mas não Mundo fácil Eu tô com o seu E morreu Não sei se o discord Ele bugou Que tá saindo voz E frito E frito E frito E frito E frito Acho que ele dormiu Foi gankado E o Flit tá escutando O cara tá no além, fi Eu descei pra ver se Ele voltava a vida Eu vi esse bug também Eu já cochilei várias vezes É, acho que bugou O que tá saindo sua luzinha, né Tomei, cara, poca Por isso que eu tô falando embaixo Ah tá, ok, ok Esses jovens Pode escrever aí, Flit Eu mexo seu personagem aqui Se você estiver ouvindo, vocês estão ouvindo Se estiver escutando só Eu acho que ele não tá ouvindo Nunca saberemos Vamos na casa dele Mexe pra perto deles e use uma espelhada Tá Um, dois Fa... Faz só um atletismo aqui Só pra ver se você vai descer Ou acrobacia pode ser, o que você preferir Pra ver se você vai descer tranquilo Um morrinho aqui Tá O cara gritou, velho, simplesmente Cara, você pula lá Na frente dele Que isso Alguém jogou um dado na mesa aqui Matheus Alguém tá mexendo no mouse muito louco aí Parou Parou? Sei lá Jogaram um monte de dado na mesa aqui Aí a falha Tá É... Usou uma espelhada Ok Ok, caiu com mortal Especificou Agora é o Ent Ou melhor eu Se tá escutado, deu uma batida Ent Ent também consegue descer sem nenhum problema Ele para aqui É onde dá pra ele ir Boris, você Eu tenho Eu tenho Que eu consigo atirar nesse Consegue Então já largo De pouco Ok, você acerta Inclusive você tá de olho na sua munição aí Tá dando muito tiro hein rapaz Deixa eu ver Deixa eu ver Aaaaah Pegou, pegou, pegou Foi 3 tiros Não Pegou, pegou Eu literalmente esqueci dos últimos 2 11 munições Vamos contar isso aí Ok Tá, você mata aí o O Goblin Goblin Ok Red Esse vai pra vala E agora é Cartura Que você É sempre no pior momento Cara É sempre no pior momento Cara, assim É, não vou falar nada Depois eu falo Já que fala em ação livre Ele pode Ele pode tentar pegar o Eu volto pra ele e falar assim Você pode tentar pegar o que tá aí no lado esquerdo E evitar o cara com a Bola de ferro Porque ele tecnicamente não consegue chegar aí onde você tá rodando Aqui eu consigo acertar ele ali Consegue Bem na pontinha aí, no cantinho eu consegue Ele não tá vomitando já, né? Não tá tonto ainda, né? Não Ele é É literalmente cheirado de cogumelo Não é nem exagero, é literalmente isso Tem que ser aceitado esse negócio aí Não Ok Você consegue ele bem no cantinho ali Onde ele não tava esperando Achando que ninguém ia Conseguir alcançar ele ali Onde ele tava Achei que você ia acertar a bola primeiro Você acertou a alabarda É só escuta ele gritando E ele cai morto Ok E agora, Sully, você Semana Sem vida Sem coisa Ah não, pera Eu vou Ai Se eu descer aqui Tipo aqui assim Eu me fodo muito? Ou eu consigo descer? Faz um atletismo só pra ver se você descer suave Não vai se estrambelhar todo de novo Ok Você consegue descer, velho Tá bom, obrigado Consegui descer pro inferno que você morreu, brincadeira Consegui descer pro inferno que você morreu, brincadeira Consegui descer pro inferno que você morreu, brincadeira Você começa a escorregar e vê que passou o chão Ah, que pena, Sully Você desceu e tinha um grau Ah, você não consegue acertar daí não De onde você tá Tinha outra armadilha ali Consegue dar um passo pra frente A falta É não, mas Eu tenho que vir pra cá, não é? Não, mesmo assim Daí você também vai ser difícil de acertar Aqui no cantinho assim Você pode entrar lá também Ah, eu não Ah, então Fica difícil de te ajudar, amigo É... De pensar Vou botar a câmera isométrica pra pensar rotas Ah, então Tipo, se eu for pra cá Em teoria Nessa área daqui Eu vou atrasar o meu turno Vou ver se ele se move ali Se ele se mover, depois eu vejo o que eu faço Ok Tá, é... Agora... É você Ok Como eu não consigo acertar aquele bicho dali Eu vou me mover pra onde aquele goblin tava que o Thorac matou Daqui pro lado? Um, dois, três, quatro É Tá Porque tem uma pedra aí na frente, não é isso? Tem, tem Tem E aí depois? Vou fazer mais uma coisa? É... É... Mas se o bicho chegar... Se algum bicho chegar aqui perto de mim, do Thorac, eu... Ataco Bele Guardar a jogada de ataque Bele Tá Boris e Sully, faça pra mim uma percepção, vocês estão mais atrás aí Ai... Eu tô... Tá, vocês dois conseguem escutar vindo daqui, desse lado aqui Uma espécie de latido, mas é um latido meio estranho Não é aqui? Não, daqui Debaixo Ah, ok Quando vocês olham ali na frente, aparecem as coisinhas aqui, ó Lobisro É, rato Peraí Ah tá Ai, que lindo E... Todo mundo viu depois que eles apareceram, né? Por enquanto só você... Vocês três aí, né? Eu vou falar então Gente, cuidado na direita Tem... Tem mais eles vindo Ent... Toma... É... 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 Toma... Toma a conta deles Beleza Esse rapazinho aqui, ele vai tentar atacar o Skate Scroll de novo Vamo lá Confio Ah, é só esse último Aê, caralho Nesse combate que tá foda, velho Machucou de novo, mas não matou Pô, ele criptou Briga das suas infantarias nicho no jogo Ah, ele criptou Então nem se considera o segundo ataque Só... Um combate mais tosco do mundo E o outro... Você vê que ele vai aproveitar o momento ali da girada dele Pra ele, tipo, girar de cima pra baixo e bater na vertical em você aí Lagartinha Daqui... É... Daqui ele ia dar E... Tome E tome ali E tome ali Peguei, ele não acertou Nossa, que bom Cara, você vê que ele bate assim a bola vindo... A girada, né O momento ele gira por cima Bate no chão, ela bate, você precisa esquivar E ele já começa a rodar de novo ali, velho A loucura total Tá E agora é... É... Ahn... Quirei Vai lá, quirei E eu... Eu atrasei meu negócio Como que funciona? Eu não lembro Hã? Eu atrasei meu turno Cê atrasou, mas cê... Atrasou depois de quem? Não é... Ah não, pera Eu atrasei o caralho Eu desci aqui É... Eu acho que o sancional segurou o ataque É, eu segurei o ataque só, né Ó, então... Tá, o quirei Falou que vai dar uma investida no cara girando, foda-se Assim que cê chega no alcance dele Cê toma uma girada Cê tá com a imagem espelhada, então... Não sei se cê acerta, 19 Se passasse a A, cê toma dano Irrô? Beleza Então, só isso, cê consegue chegar pra dar uma investida nele Cê acerta uma investida Machuca ali o nosso queridíssimo goblin giratório muito louco Em um pouquinho, ó E o fato dele tá na área de giro, não ia impedir dele conseguir girar? Agora sim E agora... E agora... E agora... É... Infelizmente... Tão divertido Ahn... É o Ant Legal esse bicho, legal o que é? As meninas do Lord Hammer é bom demais, né É... Muito bom, né Eu acho que você põe o meu turno, Zang Pulei? Desculpa, peraí Não, pô Quirei, Ant Poris Vou Ant antes de você Ahn... Mananei 50 Então, a gente vai ir pra cá conforme solicitado E vai bater aqui no Lobisrato 25 Deixa eu abrir a ficha do rapaz aqui Cadê? Quanto de vida que tem essa porra Ah, tá O pior que eu já penso no Divinity, cara Pra mim é a habilidade mais... Mais OP que tem é o teleporte, cara Sempre que tem... É... Sempre que tem dois... Doas... Tipo... Tipo assim... Três inimigos, grupos assim, lutando, sabe Tipo, eu e contra dois Só que esses dois não se gostam Eu sempre teleporto os... Tipo, eles pra ficarem juntos Pra eles se matam Daí depois eu só vou lá e matam a sogra Aquela última luta da... Do forte daquela cidade, sabe Aquela que tem um cobrolho Uhum... Uhum... Aí eu fiquei escondido esperando o bispo matar o cobrolho É que eu consigo... Essa reta? É só chegar mais um pouquinho de perto aqui Senão você não vai ter visão Ok Então eu dou um espacinho pra frente E já... Só que não aí chegando perto do buraco Uhum... E já dou outro tiro Um... 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 Tudo que o Goblin queria ia trazer a alegria pro povo dele Ih, errei Ih, rapaz Ih, rapaz Felizmente o Beyblade tá vivo ainda Bom, você imperou É, sim Difícilmente não consegue conectar o ataque ali Ah, Sully, você? É É o meu turn inteiro agora então, né Hum? Tipo, eu segurei o ataque aquela hora, mas eu não sei É seu turn normal, velho Ah, então beleza Cara, já que eu tava, tipo, ouvindo tudo aquilo lá Já vi o volipoente pra lá Eu vou tentar subir de volta Essa porra Quer subir de novo? É Tá, vai lá Ok Ah, né, você é todo o santo ajuda Cara, você tenta subir de novo, mas você tá muito fodido dos espinhos Você consegue ter a força da pegada pra subir, né Isso foi ação o quê? Ação ruim, né Será assim? Será assim? Eu vou tentar acertar aqui Ó Nossa Nossa Tá triste a situação Acontece, cara É lá Ô, Sully Tem um cantinho aqui, ó Que você pode sentar e escorar um pouco É, chorar Tô sem vida Tô zerado de manga Tô errando tudo É, tudo certo Tô dando apoio moral pra vocês Ok É Eu vou O cara parou de rodar essa bola gigante Parou, parou É O Kyriss A rodada dele é antes ou depois do Tá ficando a bot de ferro? Ele parou de rodar Não tá conseguindo rodar porque bateram nele Ah, tá É É É porque eu tava querendo fazer um Eu tava querendo fazer um teste de acrobacia pra poder pular pro outro lado Pra ficar dando franquear com o Kyriss Essa aqui não é tão alta quanto as outras plataformas que vocês viram lá atrás Não é tão difícil Mas pode usar Tá Espero que o jogo não me penalize É atletismo ou é acrobacia? Você quer ficar pulando gol louco ou acrobacia? Não, eu quero passar isso aí como ser normal Pode ser acrobacia, você pula por cima e dá tipo um parkour Ok Ok Ok, é suficiente Você consegue pular aqui pro outro lado Onde você fica aqui atrás dele, mais ou menos Ok, vou dar Vou bater com o florente que o Que o Torak me deu Furtiu, hein, esquece Furtiu Beleza Você acaba com a alegria do povo brasileiro exterminando a Beyblade aqui Para sempre Matou com 12 de dano? Matou Poxa A vida é triste Easy E agora é os goblins Mais uma vez do X1 épico aqui, vamo lá Lendário Adaga Ou afinal, não, mas não errou na verdade O que foi? O que foi? 19 é a soma de tudo, não é que deu 19, o dado Ah Aqui agora vai ser esse ratinho aqui Cadê a ficha desse ratinho aqui? Vamos ver se esse golem vai sobreviver Agora, ele tá resistente, suplementemente Vai bater com a lança Errou Fracassado E O lobisrato vai dar uma Espera aí, esse aqui Lobisrato não Dois Espera aí, esse daqui Só lembrar Ah Tá, então é isso Ele vai dar uma mordida 26 Porra A gente tomou uma mordida Mas ele não sente o status do veneno Então nem precisa fazer o teste E Agora Esse outro aqui atrás Ele puxa um stiling E ele vai Cadê a ficha? Muita coisa aberta Puta que me pare Eu daqui Eu falo Gente, ajuda aqui Tem muitos atacando o golem Stilingada, mas ele errou E agora Meio que chama Kirei, você Só sobrou Vitorioso Aqui O treino dele é uma investida minha É, é foda 14 Você Cadê? 14 você acerta 4 de dano Cara, se matar esse cara Esse cara matou o outro Numa luta épica E foi lá E chegou o outro E matou ele 4 de dano 4 de dano Você acerta a investida Mas ele ainda está Está em pé O cara é vitorioso E vai cair tão fácil Não Mentira, ele é um goblin Acho que ele vai cair fácil Agora é O ente Vamos lá O ente O que eu posso usar aqui Eu tenho aqui Cadê, cadê, cadê Eu vou gastar dele 3 PM Pra curar 15 de vida Ok Ação completa Agora Boris, você Eu consigo Reparar Que ele Recuperou Sim, você vê Que ele canalizou Alguma coisa E de alguma forma Parece que o sistema Dele está mais inteiro Eu recarrego A pistola No movimento E no outro Tiro No que está Com a funda Aqui atrás Ok Você explode O cara da funda Também Nishans Sucesso Kartorek É Acho que eu vou voltar Comberrando Do outro lado O Kirei Ele é forte Né Zangia Cara O que O que O que Você conhece Ele aí Que você não Tive se dentro De lutar Ainda Né Você Ele Ele Tá Sinistro Surpreendentemente Então Vou deixar Ele 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 Te aconberam Se a gente Ver Uma Conhece Personagem Do Inflate Nível alto Níclus O Dracar Então Como é Um café Da manhã Do Inflate Eu ando 6 Eu ando 6 Eu sempre vou perguntar É normal Eu perguntei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá certo Tá certinho Você vê Essa coisa linda Agora Esse ratinho Bato nesse Bicho lindo Aqui Ok Eu só queria Acertar um ataque Crítico Com o Danual Ou o Pento Né 14 Não acerta Talvez você ficou Ales um pouco De medo De acertar o Golem Mas o ataque Não passa E o bicho Também é bem Rápido Então Beleza Beleza Sully O que sobrou Para o nosso Querido Aventureiro Sully Tá Sully Fala com a gente Sully Eu vou Eu vou Deitar aqui Na terra E ficar Um pouquinho Respirando Cuidado Para não ir na terra Tá Eu tô Trocando aqui Com o arco Vai ficar parado Aí Do jeito De consertar Eu vou Cara Lembra da frase Do cacacho Você podia vir Pra cá Acertar Um golem Deixa ele O que fazer Ele tá em crise Ele tá abalado Faz parte Do gameplay Vai ficar aí Isso Eu fiz o atletismo Ali Pra tentar subir A torre Subir de novo E não deu Ah tá Ok Ah Ele deu A ver Ah Cara É Você Eu Vou Se eu for Eu consigo Dar a volta Pra Se eu for Ali Pra direita Ali Seria Aqui Aqui O Matheus Tá vendo Isso Ali Onde Pingo Azul Eu consigo Consegue Isso Seria Flank Sim Na verdade Se você Viesse aqui Seria Flank Contanto que Tem algum Aliado Engajado Você Já Tá Flank Ah tá Foi Mas A galera Do TV Só Disse Que Se você Entrar Me Tiver Uma Linha Reta De onde Você Tá Pra O De O O O Do 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 Se Como Recompensa Pelo Sucesso De Vitória Do Goblin Você Acaba Com Sofrimento Dele Não Deixando Ele Curtir Su Vitória Su Ada O maluco se fodeu ali pra morrer E você achando ruim sua vida de bardo arqueira aí Poderia ser um goblin triste Agora são os bichinhos Vou dar mais uma Cadê, cadê, cadê Mais uma mordida Errou E Se a ficha pode fechar E lançada 3, errou também O goblin tá ali tancando como nunca Segurando todos os bichinhos O bichinho tá franqueando vocês nesse exato momento E agora é O kira aí Vai dar dash Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Faz só uma acrobacia ver se você consegue pular bonito por cima dos caras aqui Sempre vai apelar todo mundo Ok, consegue O cara é um samurai nato O cara é um ninja Pula ali, pula majestrosamente por cima dos paixos de equipe O cara faz o que ele quiser Tá com o script Os donos do jogo Não, enfim O script pode dormir em qualquer mesa Agora é o ant É verdade De fato De fato É um felino Não dá pra esperar menos Uma dada no lobo E ele erra o lobo O lobo realmente tá mega esguio ali Não tá dando pra conectar os ataques E agora Boris Nove tiros, hein Tô contando Recarrego Recarrego E já largo um tiro no lobo E já Vai lá Cara, você atira Mais uma vez O corpo ali dele Tá se mexendo muito rápido E aleatório Consegue muito prever os movimentos dele E o tiro passa No chão Cartor aí Vai lá É um bonitinho Nada além do necessário, né Bater, bater, bater E bater Eu acho É isso aí Bater mesmo Bater, bater Ok Aí, finalmente Porra, glória 3 de dano Cara, essa aí Você acertou Bonito O bicho Ele tentou fazer Você já tá meio que Decorando para ele Se mexe ali Já deve se mexer Muito loucamente Você acertar ali O corpo dele Tira um rasgo Bonito dele Boa, boa time Boa time E agora é Sully Você Vão lá Escalar de novo Eu confio agora Na terceira vai Aí, cara Ele até se mudou Cadê? Se desmulta para comemorar Que porra é essa O cara se mudou Tomou um gank Eu vou sentar aqui no chão E ficar aí Posso acertar Aí eu falo Não quer aproveitar E atirar nisso daqui Vou ter que acertar O filho da puta Mas você não era Mas você não era Mais bom de retirar Aí eu Caralho Matou o bicho Cara, depois de muitas derrotas Provando o ensinamento Do Rock Balboa Não importa quantas vezes você cai Mas em quantas vezes você levanta A terceira vez você precisa escalar O negócio ali Majestrosamente Meu Quase deitado Escorregando O maior estilo Filme de ação Você puxa a flecha ali Legolas Style De ladinho Acerta o bicho Através aqui Do movimento do rabo Do quirei E acerta o lobisrato Que cai morto no chão É isso É isso Ainda acho mais bonito Aquele com o mortal Pra trás E atirando Dano na parede Mas esse teve Coisa emocional Exato Esse teve Emocional Esse teve Deu a carga emocional Agora É tu Você Sobrou um pouco Pra matar E do outro lado Tá lá do outro lado Dá um dash Tá ligado Eu não sei se tu vai aceitar Mas dentro das manovras Tem uma manovra que é correr Eu literalmente faço Eu literalmente faço Um teste de atletismo E eu ando A quantidade de casas Que eu tirar do dado Pera Como assim? Não tem limite? Não, não tem limite É como se eu literalmente Saindo em uma corrida gigantesca É, faz aí Depois eu olho isso aí Faz aí É que tipo No dash você chega lá Já o dash é uma manobra Também Você gasta a solução de ataque Pra Andar o máximo possível Que é o caso Do seu É nove metros No geral O dash eu chego? Tem certeza? É Tipo Você chega lá com o dash Vai dar um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito Aí se você quiser pular por cima de alguém aqui Nove Ou nove pra cá Onde tá o buraco Mas aí eu não recomendo Não, não, não Eu vou ficar ali atrás do thorax Vem aí, cara amigo Ladino Ok E agora É o último Escape Escravo Que naturalmente Ele vai estar Desengajado aqui E como um bom Escape O Escape Consegue desengajar Aceitar uma taxa de autoridade E a função de escrever é correr Sim E ele desaparece Vamos vir aonde Oxi Dá pra ir atrás não Desaparece Agora você acabou com o watch Eu vou sentar no chão Eu vou deitar ali no chão E vai lá Alguém Alguém Tem balsam aí Eu vou olhar pra cima O céu tá morno Funcionarinha Não tem um Mana Vou com ser mana Nossa E quem se mandou Gigante aí É eu leio Melhor Se falhar Fica fatigando Ele mandou a regra Depois eu vou ler O bobo do atletismo Não se preocupa não Eu tenho Vocês não querem fazer Essas curas Na próxima sessão Pessoal É duas da manhã Gente É mano Ainda falta um 11 e meia Quase Falta um pouquinho Depois vocês terminam Nossa E eu tava falando Que eu tô Pogre de sono Vamos descansar Depois vocês terminam Isso aqui tá de boa Ok E a XP Claro Eu vou calcular aqui Rapidinho Beleza Dá um segundo Ah você vai calcular hoje Já É que se vocês quiserem Dar level up Caso dê level up Na próxima sessão Pode ser Eu vou dividir No caso Pra Vocês que estão aqui Então 1, 2, 3, 4 5 Vamos lá Ok Agora eu sei Por que que tinha esses bandidos ali Na verdade os bandidos faziam a proteção desses caras É Bandido é herói Gente sabe 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 o que eu pensei agora Meu primeiro Parou pra pensar Se A gente vai chegar numa salinha Que vai tá lotada Lotada de Skaven Que é onde Na verdade Aqueles Skaven Que a gente tinha visto na casa Vão montar Sim Né Ah Enfim Só falando isso aí mesmo Acontece né Vai ter os Skaven aí Aí vai ser A gente correr Lá lá Tipo Tá ligado Cara o negócio é correr bastante Goblin Tá Ok Hum 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 Tá certo. Lobis Rato, cadê você amiguinho? Tira um, D-Boys? Ainda não. Skiven, escravo. Ok. Vamos lá, soma. 1, 2, ok. Tá. Cada um de vocês ganhou 2.720 XP. Então todos vocês conseguirem pro level 3. 2.000 então, tava com 1.000 se não me engano. É, tava com 2.100. 2.000 quanto? 2.720. Então foi pra 4.820. Aham. Vamos arrumar aqui se eu não fiz cagada. Tá bom. Next level gameplays. É, isso aí. Tá certo. Tá bom. Perícia não muda nada nesse level. As perícias treinadas mais três, então não precisa mexer em nada disso. E as não treinadas continuam mais um, normal. Só escolha os poderes de vocês aí. Qualquer coisa fala comigo aí. Se quiser adaptar alguma coisa, se quiser colocar o poder da classe pelo poder geral. Vocês vão falar comigo. Fechou, cara, amigos. Gente, muito obrigado a todos aí pela presença na sessão. Semana que vem. Valeu aí. Isso dá certo se você vai me dar um, João. Vai beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.